Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim, diretor Elvio, diretor Ricardo, o diretor Giacomo hoje está em férias, retorna na próxima semana. Saúdo nosso procurador-geral Luiz Eduardo e nosso secretário-geral interino Daniel Dana. Temos hoje quórum de quatro diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro, então, aberta esta sessão da 27ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Inicialmente, a presidência comunica que, entre os dias 27 e 29 de julho, a ANEL participará do workshop Iniciativa de Mercado de Minas e Energia, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, e que tem por objetivo estudar e mapear políticas públicas que melhorem marcos legais brasileiros. A iniciativa abarca entidades públicas e privadas para discussão de propostas de desenvolvimento dos setores de energia elétrica, mineração e petróleo, gás e biocombustível, no sentido de trazer melhoria da eficiência e aumento da segurança jurídica, transparência, previsibilidade e competitividade. O evento será realizado no auditório do Ministério de Minas e Energia. Na quinta-feira, 28 de setembro, às 17 horas, a ANEL também participará da cerimônia de entrega do Prêmio Abrade 2022, que distinguirá as melhores distribuidoras de energia elétrica do país. O evento será realizado no auditório da Confederação Nacional de Indústria, CNI, do edifício Monteiro Neto, Armando Monteiro Neto, aqui em Brasília. Segunda-feira, dia 1º do 8, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídio número 10 de 2022, que busca obter subsídios para a elaboração de propostas de regulamentação dos critérios para parcelamento de penalidades, multas e valores inadimplidos de encargo de energia de reserva no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Por fim, eu gostaria de dar um bom dia especial para a Zéia, que me presenteou ontem com uma linda mensagem de incentivo e de reconhecimento pelo trabalho que estou desempenhando aqui na diretoria da ANEL nesse período. eu fiquei bastante emocionada, queria dizer que é a motivação que eu precisava aqui para essa reta final, que tem sido um período bastante produtivo, bastante desafiador aqui para todos nós. Então, meu muito obrigado. Feitos os informes do dia, vamos deliberar... Eu gostaria, diretora Camila, se você me permite. Por favor. Na reunião do dia, nesta quinta ou sexta-feira, nós terminaremos a consulta pública também, que trata da intensificação do sinal locacional. E eu estou postergando o prazo, porque é um assunto bastante complexo, que há necessidade de uma reflexão grande dos interessados, não só dos consumidores de um modo geral, mas também dos agentes. Então, eu vou postergar por 30 dias essa consulta pública, que é a CP39, que foi a consulta pública, foi aberta na 23ª reunião pública, que foi realizada no dia 28 de junho. Então, eu estou postergando por 30 dias. Então, ela estava prevista para terminar esta semana, e eu estou propondo aqui, então, que ela termine no dia 28 de agosto. Isso não interfere no ciclo tarifário, porque ela só entrará no ciclo tarifário no próximo ciclo, na verdade. Então, eu estou postergando por mais de 30 dias, até o dia 28 de agosto. Está certo. Obrigada, diretor. Bom, então, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 26ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 19 de julho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Assim, declaro aprovada a ata da 26ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Peço agora ao nosso secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. A pauta dessa reunião pública foi divulgada na última quinta-feira, dia 21 de julho, contendo 31 itens, sendo que os itens 10 a 31 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente na internet, no momento da disponibilização da pauta. Há um pedido de destaque para o item 12. Não foram retirados de pauta nenhum item e há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 5 e 12. Dessa forma, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco e, na sequência, os itens 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 e 12. Era isso, senhora diretora. Muito obrigada, secretário. Agora submeto aos senhores os itens semanescentes do bloco para julgamento. Eu voto por aprovar o bloco. Eu aprovo o bloco. Diretores, eu também aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 27ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito agora o secretário-geral que chame o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48500-3385-2022-76. A aprovação da minuta do edital de leilão número 2 de 2022, Anel, destinada a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, com instalações localizadas nos estados do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 24 de 2022, diretor-relator, Elvin Neves Guerra, e a pedido de sustentação oral. Na reunião pública ordinária, realizada em 10 de maio de 2022, a diretoria colegiada da Anel decidiu instaurar a consulta pública número 24 por intercâmbio documental entre 13 de maio de 2022 e 27 de junho desse mesmo ano, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital do leilão número 2 de 2022, e seus apêndices e anexos, destinado à contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Ao todo, foram recebidas 96 contribuições, oriundas de 16 participantes. A Secretaria Executiva de Leilões, a CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT, nos termos da nota técnica conjunta 35, de 25 de julho de 2022, analisaram as contribuições recebidas e, após consolidação e manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à Anel, recomendaram aprovar o edital, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os correspondentes anexos técnicos. Após a aprovação pela diretoria, o edital e seus anexos deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para cumprimento do prazo de 90 dias de que trata o artigo 8º da Instrução Normativa nº 81, de 2018. Posteriormente, à manifestação do Tribunal, será publicado o aviso de convocação do edital, considerando eventuais observações do TCU e a aprovação definitiva pela diretoria da Anel, preservando-se o prazo de 30 dias antes da sessão pública do leilão e ao relatório. A ostentação oral será apresentada pelos representantes da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, os senhores Márcio Pina e Tiago de Barros Correia. Os senhores dispõem de 10 minutos. Senhora diretora-geral, doutora Camila, aqui em cumprimento pelo brilhante trabalho que tem realizado e faço votos de muita coragem nessa reta final e motivação. Gostaria de enaltecer e reconhecer o esforço de competência já conhecida e que tem se destacado, sim, no colegiado. Doutor Ricardo Tille, muito prazer em conhecê-lo nesse colegiado. Bom dia, doutor Elvio, doutor Efraim, doutor Luiz Eduardo e mais colegas da agência. A CETEP vem a essa tribuna trazer alguns elementos que já tivemos a oportunidade de destacar na abertura da consulta pública acerca do lote 6, incluído para a licitação, antes ainda da sua exclusão do contrato de concessão da CETEP, se é que será este o destino final deste lote. É conhecida a realidade da complexidade do centro de São Paulo, atendida pela subestação centro e os riscos que envolvem uma eventual interrupção de serviços de transmissão naquela região, com cargas extremamente sensíveis aí destacadas. O pressuposto deste leilão parte do permissivo legal do artigo 65 do 8666, seria como se fosse possível, na interpretação que traz a Procuradoria, com todo o respeito da qual divergimos, a sua utilização para redução compulsória do contrato de concessão, a busca de uma modicidade tarifária por meio de uma licitação, com a perspectiva de redução da RAP e da CETEP para que sejam descontados custos operacionais, eventual indenização pelos ativos ainda não depreciados e amortizados, estes aí estimados na ordem de 27 milhões de reais, mais os investimentos em reforços e melhorias que estão em execução, como é de conhecimento deste colegiado. Há questões jurídicas relevantes a serem destacadas na manhã de hoje. A principal delas é a prejudicial externa. Num processo específico aberto por esta agência, discute-se a possibilidade de redução compulsória ou não do contrato de concessão para a retirada da subestação centro do contrato de concessão da CETEP, e a lógica seria a eventual licitação futura, se retirado fosse, porque há de se analisar ainda a viabilidade jurídica desta exclusão. No nosso entendimento, dever-se, inclusive, definir-se previamente a justa indenização devida ao concessionário na hipótese da redução compulsória do contrato de concessão, inclusive com lucros cessantes, porque o concessionário tem desempenhado a contento a sua concessão. Há ainda o direito da CETEP de executar todas as adequações necessárias na subestação centro, inclusive com modificação eventual do nível de atenção de atendimento. Esse é o pressuposto do serviço adequado. Inovações tecnológicas, melhorias na expansão do serviço público são esperadas de qualquer concessionário e é um dever dele e uma prerrogativa contratual que ele, assim, exerça. O artigo 65 do 8666 serve para reduzir contratos administrativos típicos. No caso específico, tivesse, por exemplo, essa agência comprado 200 postos de trabalho novos com cadeiras, etc., e computadores, vinda a pandemia, a alteração superveniente de interesse público permitia-se-ia, à luz do artigo 65, com os limites ali estabelecidos, reduzir-se um contrato administrativo típico. É a própria Procuradoria que reconhece que esse dispositivo não é adequado para as concessões e contratos multáveis e de longo prazo. Há, na Lei 8987, permissivos específicos que permitem, inclusive, reduzir-se um contrato de concessão com alteração superveniente de interesse público. É o caso típico da encampação, que exige procedimento específico e, inclusive, autorização legislativa do Congresso Nacional. Os reforços foram previstos, numa motivação que veio do MME, como uma expectativa de indução à modicidade tarifária, colocada pela eventual licitação em detrimento de uma autorização de reforços de grande porte. Mas esse motivo determinante, ele também é insubsistente. O Dr. Tiago poderá abordar isso mais à frente. E a encampação, como eu disse, ela não pode ter a sua finalidade desviada. Eventual expropriação do direito da CETEP de executar adequadamente o serviço na subestação centro, também dependeria de um procedimento específico, pagamento da justa e prévia indenização. A prejudicial externa daquele outro contrato que tramita para se analisar qual é a indenização, se pode ou não ser reduzido compulsoriamente este contrato sem o consenso do concessionário, deveria ser decidido antes e previamente a aprovação do edital hoje em curso, com todo respeito ao nosso entendimento. Expropriar o direito da concessionária para relicitar não é um indutor de modicidade tarifária e constitui, no nosso entendimento, data máxima vênia, um desvio de finalidade. Destaco ainda questões relacionadas à liberdade econômica, a proposta de edital pressupõe que a concessionária fosse obrigada a prestar serviços para o novo concessionário. Isso não está de acordo com o nosso, na nossa opinião, não está de acordo com a Constituição Federal, nem tampouco com a lei que disciplina a liberdade econômica dos agentes privados neste Estado democrático de direito. Há ainda uma questão técnica e operacional sensível. É uma subestação pequena, compacta e seria inviável, do ponto de vista técnico e operacional, ter-se dois concessionários executando obra e prestando serviço simultaneamente dentro daquela subestação. O que a CETEP gostaria de trazer ao colegiado para apreciação neste momento é a perspectiva de se decidir anteriormente aquele processo específico para um eventual avanço neste lote 6 para a licitação futura. A sua palavra, doutor Tiago. Bom dia a todos. Muito obrigado, Márcio. Até em nome da celeridade, já que a gente tem pouco tempo, vou cumprimentar só a diretora Camila, em nome de toda a agência, reconhecendo aqui os amigos e o trabalho da agência de excelente qualidade. Essa é a primeira vez que eu venho fazer uma sentação oral. Em quase quatro anos eu estou aqui um pouco emocionado. Então, se a voz tremer, é só em relação a isso. Mas, como o Márcio Pina levantou, a gente precisa responder primeiro se há possibilidade jurídica da redução do contrato para então haver uma ampliação e uma relicitação da subestação centro com essas novas obras. Do ponto de vista jurídico, isso envolve alguns problemas de processo que deveriam ter sido endereçados para a gente poder publicar o edital agora. Mas, do ponto de vista econômico, também é importante ressaltar que a motivação se baseia na expectativa de redução tarifária. Essa expectativa, ela dependeria de uma concretização numa situação de risco. Então, haver ou não a modificação tarifária vai depender do tamanho do deságio que vai se materializar nesse leilão e do tamanho das indenizações que são devidas. Então, haveria necessidade de a gente verificar expressamente, num processo, quais são esses valores. O primeiro é o valor que tem que ser remunerado, tem que ser indenizado a título de bens não depreciados e amortizados. Aqui já existe norma para isso, já dirige jurisprudência, se aplica o valor de mercado em uso, é o valor novo de reposição menos as depreciações. É a mesma regra que se aplicaria no caso, por exemplo, de caducidade ou de reversão de bens ao término do contrato. A instrução da ANEL faz um cálculo de 27 milhões somente para os ativos relacionados com a RBS-E e deixa em aberto a possibilidade de um laudo dos investimentos hoje em curso e melhorias. Seria importante, pelo menos, ter um valor, apesar da necessidade do laudo quando os ativos entrarem em serviço, é importante, pelo menos, ter uma ideia do valor para saber se vai haver ou não modificidade tarifária. Em relação ao valor da indenização do terreno, tem uma dificuldade, porque se fosse ao final da concessão, é ok, poderia usar o valor contábil. Mas, em cena, uma expropriação ao longo do custo da concessão de um concessionário que não deu causa e está adivente aos contratos, a jurisprudência, a doutrina, usando a aproximação para a encampação, diz que tem que ser valor de mercado. Então, teria que fazer um laudo, a exemplo do que a gente faz, por exemplo, no caso do Andup. Então, se fosse uma concessionária nova e aquele terreno não fosse de um concessionário, o valor do terreno seria de mercado. Então, isso não foi abordado e não foi calculado o valor que seria. Finalmente, tem a questão do lucro cessante ou da reabundação do capital. Já está bem consolidado também na ANEL, na regulação e nos contratos, que não se aplica o lucro cessante em caso de caducidade, porque houve inadimplência, nem em caso de reversão ao final do contrato. Mas a gente aponta jurisprudência no caso de encampação, tanto jurisprudência jurídica quanto doutrinária. Ou seja, a redução do contrato a interesse público antes do término, sem que o concessionário dê a causa, ele tem direito à justa remuneração do capital e isso teria que ser considerado, pelo menos, endereçado administrativamente. Aqui a gente faz referência ao caso da RBS-E. Foi uma renovação do contrato antecipada e, nesse caso, se aplicou a remuneração do capital, então já tem, pelo menos, uma jurisprudência de paridade. Então, tem que se considerar isso, de um ponto de celeridade, o ponto principal é ser antes do término do leilão, do edital do leilão. E, finalmente, em relação ao custo de operação e manutenção, se propõe a aplicar o mesmo valor hoje reconhecido em tarifa. Mas, se isso for colocado como outras receitas, teria necessidade de um grosap tributário, porque tem alguns tributos que não incidem quando a gente faz a manutenção para nós mesmos, e incidiria quando a gente faz para terceiro, como o caso do ISS. Além disso, teria que afastar a aplicação das regras de outras receitas, que a gente vai receber o valor pela operação e manutenção e depois vai devolver para o consumidor. Finalmente, aqui, só para acabar, no caso do lucro cessante, se não houver o reconhecimento, você vai ter um ativo novo em serviço, colocado à disposição do usuário, sem remuneração. Haveria um enriquecimento sem causa do usuário. E, se a gente colocasse a remuneração no novo concessionário, também ele não deu causa, porque ele não fez o investimento. Então, isso teria que ser considerado. Aqui é só um exercício muito rápido, dizendo o seguinte, considerando algumas premissas, inclusive essas de indenização, a gente entende, foi colocado um laudo e um parecer no processo, que haveria necessidade de um deságio de 75% para haver o interesse público. É um deságio muito significativo e muito superior ao que se verifica no histórico do Anel. Na verdade, seria inédito. Apesar da gente ter deságios muito expressivos, raramente eles passam dos 60%. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio Pina e Tiago Barros, pela sustentação oral. É sempre um prazer recebê-los aqui em nossa casa. Eu peço agora a manifestação do nosso procurador. Muito obrigado, senhora diretor-geral. Bom dia. Queria registrar, antes de começar a minha fala, a senhora diretor-geral, a satisfação que veio do doutor Márcio Pina e do doutor Tiago aqui. O doutor Márcio Pina deixou muita saudade na procuradoria, foi meu chefe durante diversos anos. E ele deixou mais saudade ainda, porque ele dá muito trabalho fora da procuradoria, por ser um advogado extremamente competente e dedicado. E, em relação ao professor Tiago, eu o conheci já quando ele era diretor, eu já não era diretor da Anel, quer dizer, eu o conheci antes no ministério, mas eu tenho saudade do que a gente não viveu, porque eu estive fora exatamente o período em que ele esteve como diretor na Anel. Então, não convivemos aqui, infelizmente. Mas ele é meu professor no curso que eu fiz na Rede Energia. Sobre o assunto que a hora trazida, um assunto extremamente relevante, tem um viés jurídico muito grande. Então, primeiro, é importante deixar claro que a regra da Constituição é licitar. Essa é a regra. Claro que há exceções a essa regra. A própria lei nº 8666, artigo 65, traz exceções a essa regra. O que é importante é que a jurisprudência administrativa da Anel, com base em pareceres da procuradoria, é no sentido de que se aplique o artigo 65 da lei 8666 aos contratos de concessão. Foi assim decidido, doutor Elvio, no processo de Porto Alegre IV. Isso ocorreu em 2019. Doutor Márcio Pino, ele menciona um parecer da procuradoria em que a discussão não era exatamente sobre aplicar o artigo 65, mas que houve uma posição dissonante da procuradoria que posteriormente foi reformada, doutor Márcio, pela nota nº 13 de 2021. Nessa nota tem a posição consolidada da procuradoria, a posição correta, e que é endossada pela diretoria. Sobre o argumento de que a autorização pode ser mais interessante a modicidade tarifária, só a pressão competitiva é que poderá dizer, exceto se a SCT corroborar os elementos que foram aqui trazidos, de que seria mais vantajoso se promover a autorização para o reforço. E aqui eu queria fazer curo também a... Também não, fazer curo à manifestação que foi trazida pelo representante da CETEP, que, de fato, tem que haver uma indenização e considerar todas as perdas decorrentes dessa redução do objeto. Inclusive, a procuradoria, doutor Ricardo Tille, já se manifestou no sentido de que essa redução não é linear, porque ela tem que considerar, inclusive, a perda de escala do negócio. Enfim, para resumir a manifestação, a ANEL pode determinar a redução unilateral do contrato até determinado limite, porém, tem que fazer o reequilíbrio do contrato de forma concomitante, e concomitante é concomitante a redução. A redução não ocorreu ainda. Ocorrerá se e quando houver solicitado e se e quando for a ser assinado o novo contrato. Não pode haver dois concessionários. Por enquanto, não há. Então, esse é o ponto. Então, eu discordei de quase tudo que foi trazido, mas concordei no final, e que eu acredito que vai atender ao que a CETEP pretende tutelar. Bom, trata-se, portanto, da aprovação do edital e a realização da sessão pública do leilão, que será conduzida pela B3, e sob a supervisão da Comissão Especial de Licitação, a CEL e a Secretaria Executiva dos Leilões, a CEL também, uma com C e a outra com S, e que será realizada no dia 16 de dezembro de 2022, na sede da B3 em São Paulo. E já adianto que aqui estão presentes, então, só a comissão da Secretaria Especial de Leilões, com o André Tiburtino, que está presente, e também com o superintendente Ivo Secchi, da SCT. E eu pedi, considerando a presença deles aqui, não sei se eu vou surpreender o André Tiburtino, mas vou pedir uma apresentação técnica aqui, para colocar aqui para nós os detalhes desse leilão e dos lotes que serão licitados. Então, por favor, André. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores, demais membros da mesa. Em benefício da celeridade, vamos direto aqui à apresentação, uma vez temos que falar dos demais lotes, e depois voltar à questão dos lotes 5 e 6, que são os mais, que chamam mais atenção nesse leilão. Vamos lá. Nós vamos falar da aprovação da minuta consolidada após a consulta pública número 24. Tem uma razão de ser dessa aprovação consolidada, que eu envio para o TCU, Tribunal de Contas da União, que vai ter um período de 90 dias para apreciar essa minuta. Então, nós não estamos ainda publicando o edital para licitação, apenas aprovando a minuta após a consulta pública. Algumas informações gerais. Esse leilão tem um investimento previsto de 3,2 bilhões, investimentos previstos porque não necessariamente serão efetivamente realizados, dependendo do desempenho de cada concessionário. Então, são seis lotes, de 1 a 6, em 15 empreendimentos diferentes. Chama a atenção aqui que são quatro linhas novas de transmissão, três novas subestações e uma compensação síncrona. Além disso, nós teremos revitalização de instalações existentes, no caso do lote 5, nas conversões de Garabi, e uma implantação de novo serviço com troca do nível de tensão, que é exatamente o lote 6, na subestação centro. Teremos 710 quilômetros de linhas novas. Além disso, tem mais 1.100 e poucos quilômetros de linhas que passarão apenas por OIM, da conversora de Garabi. São linhas classificadas como de interesse internacional. 3.650 MVA em transformadores e 2.200 MW em conversoras. Tem uma pequena diferença, o transformador é de corrente alternada e as conversoras trabalham com corrente contínua. Os prazos variam de 42 a 60 meses, nos oito estados de Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui o mapa geral do Brasil. Nós temos novamente, como costuma ser, instalações de norte a sul no Brasil. Um zoom aqui no lote 1, a subestação Governador Valadares, para atendimento de Minas Gerais e Espírito Santo. Especificamente ali na região norte do Espírito Santo, são investimentos da ordem de R$ 172 milhões, 165 km de linha de transmissão e um prazo de construção de 54 meses. O lote 2 visa um aumento da confiabilidade no estado do Acre, embora toda a obra aqui esteja localizada em Rondônia. É uma linha de 188 km de Porto Velho a Abunã, com um investimento aproximado de R$ 260 milhões, e não tem transformação nesse caso. O lote 3, o maior lote desse leilão, prevê instalações de transmissão para aumento da confiabilidade no estado do Maranhão, especificamente na região noroeste, na interligação ali com o Pará, com investimento de R$ 1,2 bilhão, R$ 2.300 MVA e 351 km em linha de transmissão. O lote 4 visa o atendimento do complexo do Porto Açú, Santo Amaro, ali no estado do Rio de Janeiro, com 6,4 km de linha de transmissão, que são apenas para interligar a subestação Porto Açú, com investimento de R$ 239 milhões e R$ 300 MVA em transformação. O lote 5, aqui nós passamos para uma operação inédita, trata-se de manutenção, ou seja, continuidade da interligação internacional com a Argentina, com a capacidade de 2.200 MW, em um sistema de 500 KV em corrente alternada. A corrente contínua se presta apenas à conversão de 50 para 60 Hz entre os dois países. Então, trata-se da revitalização daquelas instalações para aumento da vida útil remanescente. Além disso, nós temos 1.123 km de linha de transmissão em 500 KV corrente alternada existentes, que passarão para a OIM da nova concessionária. Essas obras estão previstas para serem realizadas em até 60 meses, entretanto com a função imediata das instalações já existentes, ou seja, sem perda de continuidade do serviço. E por último, o lote 6, como já apresentado inicialmente, trata-se da subestação Centro, é uma implantação de um novo serviço com troca de nível de tensão, com barramento isolado, uma subestação GIS, isolada a gás, agora em 345,88 KV. Esses ativos serão transferidos para o novo vencedor da licitação, que será responsável, então, por essa revitalização. Relembrando que essas instalações não estão ainda, nesse momento aqui, indo para a leilão. Elas estão indo para a apreciação do Tribunal de Contas da União, e só antes, daqui a 90 dias, é que a NEO voltará a reavaliar e, eventualmente, aprovar, em definitivo, o edital e colocar para a licitação. São investimentos previstos de R$ 484 milhões, com 1.050 MVA em transformação. Agora, alguns benefícios do processo solicitatório, que nós trouxemos na apresentação anterior, quando da abertura da consulta pública. É o mercado que definirá a melhor forma e valor para a implantação das substituições. Nessa possibilidade, além da contribuição para a modicidade tarifária, tem a possibilidade de propor, inclusive, novas alternativas, não vislumbradas ainda pelo planejamento, para atendimento da mesma carga. Isso é previsto já no edital. O volume de obras é considerado compatível com a implantação de novas instalações, e não só meramente autorização. E a RAP proposta pelas empresas, ela considera muitos fatores, não só a remuneração do investimento, mas também outros ganhos que nós não temos como contemplar aqui no momento da licitação. Os deságios, apenas para comentar aqui, têm sido, em média, de 50% nos últimos leilões, podendo chegar a 60% até 70%. Não temos como avaliar pontualmente para esse lote quanto vai ser. Fizemos algumas propostas de ajuste nos contratos, já apresentadas anteriormente também, que é evitar a apreciação do pedido de ajuste em marcos intermediários no decorrer da implantação dos serviços. Sobre essa mudança, não houve muitos comentários durante a consulta pública, então elas foram colocadas lá, no sentido de que, apenas após a entrada em operação comercial, é que a SCT deve apreciar esses pedidos, de ajuste em cronograma. Resumindo aqui a consulta pública, nós tivemos 96 contribuições, com 16 participantes, e foram aproveitadas, de forma integral ou parcial, cerca de 40% delas. Ou seja, bastante contribuições foram aceitas. Dentre os itens apresentados, um que chamou a atenção era a possibilidade da decretação de caducidade em caso de recuperação judicial dos sócios. Foi esclarecido durante a consulta pública e reformado o texto proposto, no sentido de que não é uma caducidade direta em caso de recuperação judicial, mesmo de falência do controlador, mas sim de que a ANEL tem o direito e o dever de apreciar essa situação. Portanto, ela deve ser informada à ANEL assim que ocorrer. Isso não era previsto antes. O controlador do concessionário não era obrigado a informar a sua própria falência, o pedido de recuperação judicial. E agora vai ser no edital. Um pedido também, a exclusão do lote 6, não só pela CETEP, mas por outras empresas. Isso nos indica que esse assunto pode vir a ser recorrente e deve vir a ser recorrente em próximos leilões, onde devem também acontecer novas ampliações em subestações existentes. Portanto, é um tema ao qual a diretoria deve debater de forma até mais ampla. Por fim, a íntegra das contribuições está disponível na nota TEC nº 35, que já vai estar disponível hoje mesmo na página da consulta pública. Apenas para terminar aqui, nós temos que as distribuidoras que vão acessar as instalações de rede básica a serem construídas já assinaram o CURST. O INS era previsto em 15 de julho e já estão todos assinados. Isso dá maior garantia de que esse acesso será efetivado. Por fim, o cronograma das atividades. Nós estamos hoje aprovando aqui a minuta do edital para encaminhamento ao TCU. A volta, a devolutiva, digamos assim, do tribunal está prevista para 26 de outubro. É isso. Tem um workshop para 21 de outubro, no qual discutiremos também mais sobre esse assunto. E em 8 de novembro, a diretoria vai voltar a se reunir para debater aí já em caráter final o edital. O leilão está previsto para 16 de dezembro e a assinatura dos contratos para 31 de março de 2023. É o que tínhamos a apresentar. Obrigado. Bom dia. Obrigado, André. Eu vou, na pessoa dele, cumprimentar toda a equipe da CEL, da Comissão Especial de Licitações. Também vou fazer referência aqui à equipe da SCT, sobre a liderança do superintendente Ivo, mas também estão presentes aqui o superintendente adjunto, o Renato, a Tassiana e o Gabriel, que trabalharam para que nós pudéssemos apresentar esta proposta aqui na sessão de hoje da reunião da diretoria. Então, como o André colocou, nós estamos falando aqui da implantação de 178 quilômetros de linha de transmissão e 3.650 MVA em transformação e também a manutenção de cerca de 1.100 quilômetros de linha de transmissão e 2.200 MVA de transformação. Nós estamos falando de aproximadamente 3 bilhões de reais, para ser mais exato, 3,2 bilhões de reais. Esses números já foram também objeto de ajustes decorrentes da consulta pública. com um RAP de aproximadamente 570 milhões de reais, com uma estimativa de geração ou manutenção de 5.670 empregos, no caso, todos os lotes sejam bem-sucedidos. Bem, eu vou pedir, diretora Camila, para dispensar a leitura da fundamentação, considerando que o André entrou em todos os detalhes que estão na fundamentação, então, eu não precisaria fazer isso, mas eu quero fazer apenas alguns comentários. Um deles é em relação à questão da possibilidade de, caso, tenha caducidade, como foi colocado, entre em recuperação judicial ou mesmo declarada falência, que a gente possa propor a caducidade, então, acho que isso é muito importante, é um avanço importante. Em relação a, pode parecer estranho, diretora Camila, que eu vá elogiar aqui o Tiago, ex-diretor da agência, e o Márcio Pina, ex-procurador-geral da agência, porque eu vou discordar deles, então, pode parecer estranho eu elogiar, mas eu vou elogiar, porque se tem uma coisa que eu aprendi muito aqui na agência, foi com o procurador, e hoje o advogado Márcio Pina, que estava como procurador-geral quando nós fizemos o primeiro leilão estruturante, que foi o leilão de Santo Antônio, e eu era o presidente da comissão de licitações, então, ali, nas várias e inúmeras discussões que tivemos, era um processo que estava sob a relatoria da diretora, da ex-diretora Joíza, e nós discutimos muito, e durante meses nós tratamos de como elaborar o edital para o leilão, o primeiro leilão estruturante, e vários desafios que tivemos que enfrentar, inclusive uma invasão do prédio da agência por um movimento social, e com a depredação de alguns equipamentos da própria agência, e o Márcio me ensinou muitas coisas, foi ali, inclusive, pela primeira vez que nós colocamos uma cláusula de arbitragem, um leilão, um edital, um contrato que fazia parte do edital, quando fizemos, então, o leilão de Santo Antônio, muito bem sucedido o leilão de Santo Antônio, com um deságio expressivo, então, eu aprendi ali com o procurador Márcio Pina e com a diretora juíza, uma coisa que me parece que tem muito, se encaixa muito bem na discussão que estamos fazendo aqui, que a regra de ouro das licitações é termos um bom número de competidores, então, é sempre quando conseguimos revelar da melhor forma o preço, e eu também faço, também aprendi muito com o diretor Tiago, não só com o diretor Tiago, mas também com o professor Paulo de Barros Correia, que o Tiago conhece bem, professor da Unicamp, e que é um especialista em leilões, e aprendi muito com ele, fui aluno dele, e aprendi muito com o professor Paulo, que também vai na mesma linha, nós estamos querendo o maior número de competidores, então, temos que ter aqui um edital que permita a entrada de competidores, e não exclua competidores. Eu digo isso porque aqui foi falado sobre a subestação centro, e eu acho que foi muito importante, tudo que foi trazido aqui, tanto pelo Márcio quanto pelo Tiago, e isso será considerado nas nossas análises, inclusive com as referências que fez o procurador Luiz Eduardo, e nós aqui não estamos ainda decidindo em última instância o edital, porque ainda, como disse o André, será submetido ao TCU, então, nós temos um prazo de 90 dias, não estamos publicando o edital, então, hipótese alguma, estamos apenas encaminhando, aprovando aqui o edital para o encaminhamento ao TCU, então, nós poderíamos dizer até que ainda é uma minuta de edital, porque ele ainda pode sofrer algumas alterações, e quanto à questão da competição, eu, eu, tudo isso que eu aprendi com eles foi ao longo do tempo se confirmando, então, um dos casos que eu tive a oportunidade de participar diretamente, não aqui na ANEL, mas na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, quando nós discutimos lá a subestação Porto Alegre 4, que foi citada aqui pelo procurador Luiz Eduardo, e ali uma situação curiosa, porque a discussão era muito parecida, com um pormenor que diferencia do caso da subestação Centro, que aliás a Porto Alegre 4, que era conhecida lá como Pau 4, Porto Alegre 4, ela não tinha a mesma característica que foi levantada aqui pelo Tiago, que nós não está no fim da concessão, mas guarda em termos técnicos, guarda alguma similaridade, porque a subestação Porto Alegre 4 também era no centro de Porto Alegre, e uma curiosidade em relação, porque o que ratifica a nossa percepção de que a competição, ela ajuda muito a revelar preço e chegarmos nos melhores preços para o consumidor, no caso da Porto Alegre 4, a empresa que era concessionária dessa subestação, ela, no processo em que solicitava a autorização para a modernização da subestação, ela apresentou um valor, eu já não sei, não lembro quais eram os valores, mas apresentou um determinado valor para fazer essa modernização, nós não aceitamos, eu estava no ministério, e nós recusamos, teve todo um processo, todo o rito necessário com recurso, e nós continuamos com a mesma percepção de que ali caberia uma competição, uma licitação, e foi para a licitação, e a mesma empresa que era concessionária, ela participou da licitação, e apresentou um valor 50% menor em relação ao valor que ela tinha apresentado para fazer ela mesma a obra necessária de modernização. Então, isso mostra que realmente o processo de licitação, ele reduz, mostra que o quão eficiente é nós fazermos a licitação, sempre que for possível, mesmo com uma solicitação, alguma perspectiva por parte dos concessionários de eles mesmos fazerem a obra. Poderia falar de outros casos aqui, nós temos o caso de Itaipu, a subestação de Itaipu, que também tinha a mesma situação, no caso, houve uma autorização, mas uma autorização porque o próprio Itaipu binacional, ela aportou recursos para a obra, mas o fato é que o histórico, além disso, não só nesse caso da Porto Alegre 4, mas também no histórico dos nossos leilões, até concordo com o Tiago, de que 75%, se esses números estiverem corretos, ou melhor, dizendo, corretos eles estão, da perspectiva de quem fez os cálculos, mas nós podemos reavaliar e chegar a um número menor, mas, de qualquer forma, 75% seria um caso inédito e eu gostaria muito de ver, como eu sou relator desse processo, gostaria muito de ver um deságio dessa ordem, eu não vi até hoje, mas já tivemos acima de 60%, então o histórico é favorável a ANEL, para a ANEL poder ter uma boa perspectiva de que teremos redução por conta da competição. Eu entendo que tudo que foi dito aqui pela representação da empresa, da CETEP, tanto pelo Márcio quanto pelo Tiago, são muito pertinentes e devem ser objeto de avaliação, nós teremos esses 90 dias que estará tramitando no TCU para fazer isso, já vou pedir aqui para a equipe da SCT que faça essas análises à luz daquilo que foi trazido especialmente pelo Tiago, nós não temos dúvida também de que a retirada da substração nesse momento não é conveniente porque nós podemos chegar à conclusão de que de fato deve participar do processo competitivo mas retirar na frente não é um problema porque a partir da análise do TCU nós podemos promover os ajustes necessários não só aqueles vindos do próprio TCU como aqueles que nós poderemos avaliar e chegarmos à conclusão de que deve ser retirado o inverso não é verdadeiro se nós retirarmos agora e nós não teremos como incluir um outro lote depois até podemos incluir mas não poderíamos fazer mais o leilão na data que está prevista então eu vou optar aqui com respeito ao Tiago respeito ao Márcio eu vou optar por manter o lote da substração centro nesse leilão e com a concordância da diretora Camila do diretor Efraim do diretor Ricardo Tille eu vou passar diretamente então ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500 0033 85 2022 76 voto por aprovar a minuta de edital do edital do leilão número 2 2022 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a seis lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica concessão pública em 16 de dezembro de 2022 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado em até 30 dias antes da data de realização do leilão visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados Espírito Santo Maranhão Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rondônia e São Paulo encaminhar a minuta do edital do leilão número 2 e seus anexos para apreciação do Tribunal de Contas da União nos termos da instrução normativa 81 de 2018 e determinar que as concessionárias titulares das instalações nas quais os empreendimentos de transmissão licitados serão conectados efetivamente agendem a pedido dos interessados e autorizem desde logo e até 25 de 11 de 2022 a visita dos interessados no menor prazo possível então aqui antes de passar e encerrar aqui o voto também quero agradecer a minha equipe de assessoria na diretoria que também esteve em contato permanente com a SCT e a comissão de licitações para chegarmos a esse resultado e esse é o voto Em discussão Só rememorar a discussão também que foi dada lá no a discussão da Porto Alegre 4 na época a discussão em que pede as suas diferenças técnicas elas eram muito ela a de Porto Alegre 4 se aproximava muito do que a gente está hoje deliberando aqui no caso da ISA CETEP no caso do leilão e assim como foi colocado lá também tem o entendimento da competição mas aí doutor Márcio como sempre tem dois pedidos o segundo pedido já está bem contemplado a procuradoria até já endereçou o entendimento da questão do reequilíbrio mas eu acredito que sempre naturalmente cada um dos pontos que foram colocados pelo doutor Tiago nosso ex-diretor da casa vão ser só pesados mas assim o que foi o que aconteceu lá com Porto Alegre 4 de certa forma foi entregue agora é uma reflexão tem uma reflexão que realmente se os números convergem na questão da modicidade tarifária e se realmente doutor Elvio nesse período de 90 dias a gente perceber e se todos esses elementos trazidos forem realmente confirmados pelas nossas áreas técnicas aí sim aí tem que ser feita uma reflexão sobre o ponto de vista de vantajosidade do consumidor eu acho que óbvio é o que o doutor Elvio colocou é sempre o cálculo por quem é feito parte da premissa que a pessoa acredita naquilo tá certo pra ele mas naturalmente será só pesado aqui pelas nossas áreas técnicas agora se realmente se confirma e em que pese doutor Elvio a gente ter esse esse sonho de ver 70% 75% eu vou divergir de vossa excelência porque aí pra mim já seria um negócio meio complicado 25% daquilo que a gente estimou aí eu digo não é que houve deságio houve estimativa errada então assim eu acho que dá pra dá pra dá pra analisar durante esses 90 dias acho que o doutor Elvio tá correto e se mostrar vantajosidade aí eu acho que tem que ter uma reflexão dessa casa sob o ponto de vista de observar o que é melhor pro consumidor porque se o argumento principal é modicidade tarifária e a gente percebe que o pagamento das indenizações estarão ali em patamares próximos disso ou iguais a isso ou superior a isso aí sim carece uma reflexão diretor Efraim queria fazer só um comentário aqui em relação às suas observações esse seria um erro bom viu eu só queria acrescentar doutor Elvio nós vamos ter esses 90 dias aí importante seria definir efetivamente o valor da indenização eu acho que é um ponto é um ponto importante na hora da gente tomar a decisão se é vantajoso ou não o consumidor licitar esse lote então assim eu fiz o seu solicitando a área técnica que analisa eu acho que esse é o ponto primordial que a gente precisa definir limitar delimitar o valor da indenização pro atual concessionário acho que isso é importante também considero isso acho que o que a área técnica vai fazer essa avaliação isso repetindo aqui a sua observação ela é fundamental porque inclusive é isso que vai definir até o deságio se houver deságio então é um ponto importante sim é que o doutor Luiz Eduardo colocou uma questão que ela é importante que é o seguinte só existe reequilíbrio quando você tem o fato gerador que é a troca do concessionário ou uma retirada da concessão aí você sim parte mas eu acho que dá para chegar lá com algo próximo de saber nossa casa tem isso com facilidade e em que pese a gente ter aí a questão de 2023 ainda em construção alguma coisa nesse sentido dá sim para se fazer uma previsão disso e saber mais ou menos agora sempre olhando por esse prisma que foi colocado é o consumidor no final do dia não vou nem comentar Itaipu que eu tinha minhas reflexões sobre Itaipu que o Silêncio colocou pensava diferente de Itaipu mas enfim no final do dia foi prevaleceu a tese da modicidade tarifária em que pese o fim que a gente busca chegar é a modicidade tarifária bom eu também só gostaria de comentar aqui relembrando eu acho que essa questão da competitividade eu acho que por meio do leilão ela tem se revelado a melhor forma de encontrar essa vantajosidade para o consumidor e é interessante que no último leilão que foi realizado em 30 de junho o lote que teve maior deságio não sei se eu estou falando alguma coisa errada me corrija por favor Ivo mas o que teve maior deságio foi o menor o menor investimento foi uma substação e que teve um lote de 60% então nesse sentido o que hoje pode parecer impossível que é o 75% pode ser possível então mas eu eu acho acredito que todas essas questões que foram muito bem apresentadas aqui pelo nosso ex-procurador e nosso ex-diretor é ex-procurador e ex-diretor mas não é ex-colega permanecemos colegas sempre mas todas essas questões que foram colocadas aqui a gente vai ter tempo de se debruçar e analisar com calma como já foi dito aqui pelo diretor-relator e hoje a gente não está como foi dito não está aprovando não está publicando o edital apenas uma minuta então a gente vai ter todo esse tempo para analisar com calma então acho que é um bom endereçamento esse que o diretor-relator está encaminhando no sentido de manter por enquanto esse lote na minuta para que a gente possa ter tempo de fazer toda essa avaliação só uma observação também e aí indo concordando com tudo que foi dito a formulação do BID ela é ela é uma arte e é uma arte que envolve uma avaliação do mercado e é uma é algo que é atribuído a quem vai apresentar o BID ou usando uma expressão mais brasileira a formulação do lance a submissão do lance que chama BID e então é uma arte que envolve vários elementos um deles é a estratégia da própria empresa que vai apresentar o lance é uma avaliação do mercado avaliação de taxas de financiamento enfim tem um conjunto de fatores um deles e esse por isso concordo totalmente com com o diretor Ricardo um deles nesse caso particular da subestação centro da Isacetep está relacionado ao valor da indenização porque é ele quem vai é um dos fatores fundamentais porque quem vai participar da licitação precisa saber quanto vai ter que pagar então esse é um número importante portanto Tassiana Gabriel Renato e Ivo vocês terão uma tarefa ao longo desses 90 dias importante porque é ele que vai definir não só o valor do deságio apostando aqui ou melhor desejando participar de um leilão que tem um deságio tão alto ou a retirada do lote desse certame então era essa a minha observação final então em votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar a minuta do edital do leilão número 2 de 2022 da ANEL incluindo o objeto as receitas anuais permitidas RAPS e os anexos técnicos correspondentes a seis lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 16 de dezembro de 2022 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado em até 30 dias antes da data de realização do leilão visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados Espírito Santo Maranhão Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rondônia e São Paulo encaminhar a minuta do edital número 2 de 2022 e seus anexos para apreciação do TCU nos termos da instrução normativa número 81 de 2018 e determinar que as concessionárias titulares das instalações nas quais os empreendimentos de transmissões licitados serão conectados efetivamente agendem a pedido dos interessados e autorizem desde logo e até 25 de novembro de 2022 a visita dos interessados no menor prazo possível próximo item os itens 2 e 3 serão lidos e deliberados de forma conjunta o item 2 processo 48500 6023 2022 37 revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energiza Mato Grosso do Sul a distribuidora de energia SAMS em função da lei número 14.385 de 2022 de relatoria do diretor Ricardo Tille e o item 3 processo 48500 6027 de 2022 15 a revisão tarifária extraordinária de 2022 da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA EMT em função da lei número 14.385 de 2022 diretor relator já com Francisco Basti Almeida conforme eu comentei o diretor Ricardo Tille fará a leitura desses dois processos e a pedido sustentação oral para o item 2 me perdoe a Energiza Mato Grosso do Sul distribuidor de energia SA EMS é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Campo Grande aí tem um erro que eu gostaria depois pedir para arrumar que não é EMT EMS Mato Grosso do Sul e atende aproximadamente 1,1 milhão de unidades de consumidores cujo consumo de energia elétrica representa atualmente o faturamento anual na ordem de 3,5 bilhões de reais na décima segunda reunião pública ordinária realizada dia 12 de abril de 2022 a EMS teve seu reajuste tarifário anual de 2022 aprovado pela diretoria da ANEL de acordo de acordo com a resolução homologatória 3021 de 2022 o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 18,16% de aumento nessa data na distribuição em junho dia 7 de junho de 2022 o projeto de lei 1280 de 2022 que altera a lei 9.427 de 96 para disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviços públicos de distribuição de energia foi aprovado pela câmara dos deputados e encaminhada a sanção do presidencial em 8 de junho de 2022 por meio do ofício circular 170 2022 SFF a superintendente de fiscalização econômica e financeira encaminhou solicitação de atualização de informações sobre os créditos tributários decorrendo do processo judicial judiciais que versam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS PASEP e da COFINS para todas as concessionárias distribuição de energia que já passaram para o processo tarifário ao longo de 2022 o referido projeto de lei 1280 de 2022 foi sancionado no dia 27 de junho de 2022 de modo que no dia seguinte a lei 14385 de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União na sessão de sorteio público ordinário 26 de 2022 realizada dia 4 de julho de 2022 o processo foi a mim distribuído foi a o processo distribuído a minha relatoria em 5 de julho de 2022 por meio da carta energias AMS 40 de 2022 a AMS informou que em razão da falta de posicionamento até aquele momento da Receita Federal do Brasil quanto ao pedido de habilitação de crédito tributário havia impetrado dia 3 de julho de 2022 mandado de segurança para que a Receita Federal concluísse a análise por meio da carta energias 43 de 2022 de 19 de julho de 2022 a distribuidora comunicou que a Receita Federal por meio do despacho decisório 2105 de 2022 deferiu o pedido de habilitação de crédito do Pisco Fins por sua vez mediante a carta energias 45 de 2022 de 20 de julho de 2022 a concessionária formalizou a estimativa de compensação desses créditos de 16.860.000 mensais até o processo tarifário subsequente a ser realizado dia 8 de abril de 2023 em 21 de julho de 2022 por meio da nota teca 138 SGT SFF a superintendência de gestão tarifária e a SFF apresentaram a análise do resultado da revisão tarifária extraordinária da energias do Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de 27 de julho de 2022 calculado em conformidade com o disposto da lei 14.385 é o relatório para esse item a pedido de sustentação oral que o vídeo será apresentado pela senhora Rosimeira e Cecília da Costa representante do conselho de consumidores de energias do Mato Grosso do Sul distribuidor de energias com 100 ms bom dia senhores diretores da ANEL espero que essa 27ª rede seja exitosa nós viemos aqui para repercutir o assunto da revisão extraordinária aqui para a nossa área de concessão da energias no Mato Grosso do Sul que abrange 74 municípios a gente congratula com a agência por ter sido célebre na abertura do processo de revisão tarifária saudamos o diretor especialmente o diretor relator Ricardo Lavorato Tille por analisar as rubricas da nossa planilha Esparta Pecate e chegar nessa decisão nós comentamos aí a tarifa que a pizza que a gente costuma dizer que é a repartição aí da fatura que o consumidor recebe ali na sua residência aqui especificado levamos em consideração o faturamento anual da Energisa que sem impostos que é da ordem de 4,15 bilhões de reais o valor a devolver da Piscofins equivale a 559 milhões 13,4% e já devolvido aí no nosso reajuste que é no mês de abril de cada ano o aniversário da nossa concessão importou em 101 milhões e isso reduziu aí o índice homologado naquela feita em 2,4% somente aqui a guisa de informação nós trazemos as maiores devoluções né ENEL 7 milhões CEMIG 6 milhões arredondando aqui pra nós a Energisa Mato Grosso do Sul é um valor fechado segundo a fonte da ANEL de 559 428 né mil um total de 105 concessionárias receberão essa devolução essa devolução segundo a decisão o acordo da ministra Carmen Lúcia né temos que devolver os últimos cinco anos embora tenha sido cobrado indevidamente do consumidor por 20 anos né essa é a tese jurídica do século no Brasil então assim nós temos aí então um percentual de um por cento no reajuste de abril agora de 22 já foram considerados 101 milhões e isso ajudou na modificidade tarifária nós fechamos em menos 2,4% naquele evento tarifário aqui para as considerações porque estamos acompanhando o processo né a cada momento os documentos que são juntados nós temos o expediente aí da Energiza Mato Grosso do Sul datado de 19 do 7 né deixando claro que a receita deferiu o processamento dos recursos né para aportar e para importar no final em modificidade tarifária a expediente 4522 de 21 do 7 confirma capacidade de compensação de 151,7 milhões de reais em nove meses isso equivale na nossa conta a menos 1,63 para os nove meses restantes desse reajuste tarifário ainda temos que comentar a lei 14.385 que é de agora também 27 de junho de 2022 que também é clara no sentido de que a receita federal deve promover a compensação acrescida de juros pela selic portanto a gente solicita o que está acontecendo efetivamente nessa revisão tarifária extraordinária que é promover a imediata devolução dos recursos possíveis nessa revisão extraordinária a fim de mitigar aquele índice homologado lá na data base da energiza Mato Grosso do Sul por fim trazemos aí uma reflexão sobre a lei 14.181 barra 2021 que tratou da privatização da Eletrobras nós tivemos nós estamos acompanhando esse processo tem uma consulta pública em que nós vamos contribuir como sempre é do nosso conselho de consumidores então assim nós já tivemos o atraso né a CEMIG e a RGE Sul tiveram seus reajustes adiados em 2022 a espera desses aportes que ajudaram também na modicidade tarifária conforme fica bem descrito ali um fator de garantia e o percentual a Copel também já foi considerado esse redutor na revisão anual de 22 e aí nós tivemos a grata surpresa da edição do despacho da SGT número 1959 de 21 agora do 7 de 22 que define os valores a serem repassados as distribuidoras até 29 do 7 de 22 então já é essa semana né e aí assim a nossa intenção é ver no processo de hoje dessa RTE esses valores já compondo essa devolução solicitamos que nesta revisão extraordinária né esses 74,7 milhões sejam considerados no reajuste aqui da EMS isso importa em menos 2,4 para os 9 meses restantes nessa RTA a gente pede isso por um princípio de equidade né de sermos iguais as outras distribuidoras que já tiveram aí o reajuste no primeiro semestre do ano nós sempre somos de uma certa forma preteridos e prejudicados dos consumidores que tem o reajuste nos meses de março e de abril porque as resoluções os decretos acabam abraçando muito mais as concessionárias a partir do mês de junho então esse é um pedido que a gente faz em nome dos consumidores aqui da área de concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul e a gente faz muito em conta do que determinou o despacho né assim como nós vamos como vai ser definido e repassado esses valores nesta semana ainda valores que foram publicados no despacho citado aqui bom senhores é isso que a gente tenta levar para vocês né a percepção do consumidor final que está aqui na ponta é o nosso Mato Grosso do Sul tem uma situação diferenciada né no ranking nacional é até a data do nosso reajuste é nós éramos a quarta energia né a quarta é conta né a fatura ou índice mais caro do Brasil então assim nós precisamos conseguir né mitigar esse impacto para o consumidor somatogrossense e contamos sempre é com a valorosa é análise dos especialistas da ANEL e dessa diretoria né que tem aí envidado esforços para rapidamente é tornar execuível as decisões é do do as leis né e essa questão da Eletrobras me parece aí saltitante é aos olhos do consumidor toda vez que se fala em mitigar é a fatura de energia elétrica né nós aplaudimos e queremos sim essa celeridade então é o nosso voto é porque para que inclusive né nossa manifestação lá na consulta vai ser é por uma é um novo evento tarifário extraordinário porque um ponto percentual que seja é importante hoje para o nosso consumidor principalmente o residencial que acaba e suportando né é é os os impactos da fatura de energia elétrica é impactada para quem está na alta tensão ou seja a indústria então carrega esse é blusa mais né e depois na sua própria residência todos nós voltamos para casa estamos vinculados a uma unidade consumidora e e ela impacta no nosso orçamento mensal então é por isso que a gente pugna por uma análise breve e aí a a obedecendo ao despacho em referência é no slide né pra que prontamente seja atendida e essa situação seja definida aqui pra nossa área de concessão importando também né na redução do quilowat num segundo momento assim agradecemos a disponibilidade dos senhores em repercutir a nossa fala bom muito obrigada doutora Rosimeire representante do conselho de consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul pela sua sustentação oral doutora Rosimeire sempre muito atuante e presente aqui em nossas reuniões por favor manifestação da procuradoria muito obrigado senhora diretora geral a procuradoria se manifesta pela aprovação da RTE aqui o que eu gostaria de fazer referência a doutora Rosimeire Costa que brilhantemente representa os consumidores do estado do Mato Grosso do Sul e fazer um esclarecimento quanto o pleito da doutora Rosimeire primeiramente doutora Camila aqui nós estamos dando continuidade a determinação do preceito legal da lei 14.385 que determina que a ANEL faça uma revisão extraordinária das distribuidores que ainda não desculpa que já passaram pelo reajuste tarifário ordinário e nesse sentido como foi feito em algumas outras nas reuniões passadas nós estamos dando prosseguimento nesse processo e fazendo aqui no Mato Grosso e já de antemão eu peço a liberdade de incluir na apresentação que vai ser feita do Mato Grosso do Sul que eu estou fazendo agora e do Mato Grosso são matérias extremamente semelhantes de natureza muito parecidas e para tanto eu vou solicitar uma apresentação técnica das duas só gostaria de fazer um adendo sobre a manifestação da doutora Rosemeyer ela pede que inclua a nessa revisão extraordinária os valores pertinentes ao aporte da CDE da privatização da Eletrobras a agência até gostaria muito de fazer isso acho que é o âmbito da ANEL de tentar o mais rápido possível a gente atender o consumidor contudo a previsão legal da 14385 é de fazer a RTE exclusivamente para o crédito de piscofísico então assim infelizmente inviabiliza a nossa possibilidade de tentar fazer isso de uma vez só mas no momento próprio o crédito está lá o momento vai ser repassado ao consumidor isso posso garantir a doutora Rosemeyer que esse crédito vai chegar na conta do consumidor eu solicito a apresentação da Aratec por favor bom dia bom dia senhora senhora diretora senhores diretores doutor Luiz Dardo procurador geral doutor Daniel Dana secretário geral demais aqui presentes nessa reunião foi confiada a minha responsabilidade de fazer uma apresentação sobre as duas revisões tarifárias extraordinárias decorrentes dessa da lei 14385 de 2022 que estão pautadas para essa reunião pública especificamente MS e MT para começar a apresentação falar um pouco sobre os aspectos legais que fundamentam essas revisões extraordinárias a lei 14385 de 27 de junho de 2022 ela alterou a lei 9427 de 96 que trata sobre as competências da NEL e atribuindo a NEL promover de ofício a destinação integral em proveito dos usuários do serviço público de energia elétrica dos valores objeto de repetição de indébito acrescenta também a essa lei o artigo acrescenta o artigo 3B que diz que a NEL deve promover nos processos tarifários a destinação integral dos valores relacionados as ações judiciais transitadas em julgado que vestam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS COFINS ainda nesse artigo destacar aqui o parágrafo 6º e o 7º que trata especificamente sobre o objeto dessa reunião que é promover a revisão tarifária extraordinária com vistas a efetuar exclusivamente a destinação desses recursos e que seja aplicável e que seja aplicada as distribuidoras que já tiveram suas revisões ordinárias aprovadas a partir de janeiro de 2022 aí é caso esse é o que reforça até o que foi dito pelo diretor relator que aqui no âmbito dessa reunião extraordinária dessa revisão extraordinária não cabe a NEL tratar agora sobre a revisão da privatização da Eletrobras a Energiza Mato Grosso ela está sobre a relatoria do diretor Jacomo e a Energia Mato Grosso do Sul do diretor Ricardo Tille as informações que fundamentaram o cálculo dessas revisões elas foram repassadas pelas ambas distribuidoras em resposta ao ofício circular 170 da SFF e esse cálculo ele observou as seguintes premissas o reposicionamento na base na data base do processo tarifário das distribuidoras ou seja abril de 2022 como as distribuidoras tiveram seus créditos habilitados agora em julho de 2022 elas não possuíam na data base para esse processo de revisão valores compensados e para a projeção foram estimados pela concessionária os valores até o próximo processo tarifário que foram comparados à média dos tributos recolhidos no último ciclo por fim as distribuidoras informaram que não foram que não informaram valores de tributos incidentes sobre essas ações ou repassados diretamente a consumidores agora vou passar a parte técnica a lei fala que deve no âmbito dessas revisões extraordinárias deve ser considerada a compensação já realizada e a previsão até o processo tarifário subsequente no caso das duas distribuidoras como elas tiveram seus créditos habilitados recentemente não foi observada a compensação então para fins dessas revisões tarifárias foram observadas apenas a previsão até o processo tarifário subsequente que no caso da MT 319,11 milhões e da MS 151,74 aqui cabe uma observação que embora embora ainda não em abril de 2000 deste ano no âmbito do reajuste ordinário das distribuidoras a lei ainda não tivesse vigente em observância ao despacho 361 de 2021 da ANEL foram antecipados a devolução desses créditos no caso da MT foi de 230 milhões e da MS 101 milhões desse modo o PIS e COFINS incrementar para essa revisão extraordinária está sendo de 89,11 milhões para MT e 50,74 para MS o efeito sobre o efeito desse incremental sobre as tarifas vigentes é de 1, menos 1,38 para MT e menos 1,30 para MS todavia quando a gente considera todo o recurso repassado já devolvido aos consumidores no ano de 2022 tanto no reajuste tarifário quanto nessa revisão extraordinária observamos aqui um efeito um efeito total de menos 4,71 para MT e menos 3,76 para MS Bem, senhores diretores é isso que tinha para apresentar muito obrigado pela atenção Eu queria agradecer ao Devete aqui pela apresentabilidade e apresentação em nome dele agradecer a toda a equipe da SGT e SFF pela presteza na realização desse trabalho mostrando o quanto é importante para a ANEL dar o resultado imediato para o consumidor do que foi aprovado no Congresso Nacional Dito isso diretor-geral eu peço o Vênia para passar direto para o dispositivo pela brilhante apresentação do Devete Diante do exposto e do que consta do processo 48.56023 de 2022 voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anex a fim de aprovar novas tarifas de aplicação da energia do Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de 27 de julho de 2022 com efeito média a ser percebido pelos consumidores de menos 1,30% sendo 1 menos 1,27% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,31% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar fixar as tarifas de energia TE e as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG aplicáveis aos consumidores e usuários da energia do Mato Grosso do Sul e homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE aos distribuidores para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária Em discussão Em votação Eu acompanho o voto do relator Eu também acompanho o relator Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar as novas tarifas de aplicação da Energia Zanato Grosso do Sul EMS a vigorar a partir de 27 de julho de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,30% sendo de menos 1,27% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,31% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas TE e TUG aplicáveis aos consumidores e usuários da EMS e homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária Próximo item A chamada dos itens 2 e 3 foi conjunto então agora é a deliberação sobre o item 3 Mais uma vez como se trata de matéria extremamente semelhante eu gostaria de ir direto para o dispositivo do item 3 que é a RTE do Mato Grosso Diante do expulso e do que consta do processo 48.56027 voto por emitir resolução obligatória conforme o minuto anexo a fim de aprovar novas tarifas de aplicação do Energismo Mato Grosso avigorar a partir de 27 de julho de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,38% sendo menos 1,33% em média para o consumidor conectado em alta tensão e de menos 1,40% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas TE e as tarifas do uso de distribuição TUSD aplicável aos consumidores e usuários da energia do Mato Grosso homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária em discussão só gostaria de ressaltar mais uma vez há duas semanas atrás a ANEL já aprovou 10 RTEs revisão tarifária extraordinária em atendimento estrito ao dispositivo legal da lei 14.385 que determinou que a ANEL considerasse os efeitos da lei nos reajustes que já tinham sido homologados por essa agência no ano de 2022 então em atendimento estrito ao dispositivo legal nós já procedemos 10 com mais essas duas hoje então já são 12 RTEs as outras duas distribuidoras que ainda faltam aplicar RTE uma que é a da Lagoas possui liminar que impede a utilização dos créditos pela distribuidora e a outra que é a Light possui liminar que impede a ANEL de proceder RTE então nesse sentido a gente tem atendido estritamente o dispositivo da lei e nos próximos nas distribuidoras que ainda vão passar para o reajuste tarifário nesse ano serão considerados normalmente os efeitos desse dispositivo legal em votação lembrando que esse voto é da lávra do eminente doutor de água eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator também voto com o diretor relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar novas tarifas de aplicação da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia EMT a vigorar a partir de 27 de julho de 2022 com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,38% sendo de menos 1,33% em média para consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,40% em média para aqueles conectados em baixa tensão fixar as tarifas TE e TUG aplicáveis aos consumidores e usuários da EMT e homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE a distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária próximo item item 5 processo 48500 6256 2019 34 resultado da consulta pública número 75 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alocação das cotas de garantia física de energia de potência da lei número 12.783 de 2013 de Angra 1 e 2 e de Itaipu para distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 gigawatt-hora ano e cálculo de componente financeiro para permissionários distribuidoras de energia elétrica diretor relator Ricardo Lavorato Tille informe que há pedido de sustentação oral por ocasião da 46ª reunião pública ordinária em 7 de dezembro de 2021 a diretoria da ANEL decidiu por instaurar consulta pública CP 075 de 2021 de 10 de dezembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022 com o objetivo de receber contribuições na análise do impacto regulatório sobre a proposta de texto para aprimoramento de alocação das cotas de garantias físicas de energia e potência de Angra 1 e 2 e de Itaipu para as distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 gigawatt-hora ano e cálculo do componente financeiro para permissionários distribuidores de energia elétrica em 30 de maio de 2022 o processo foi a mim distribuído redistribuído devido ao fim do mandato do diretor Sandoval Feitosa em 25 de julho de 2022 o superintendente de gestão tarifária SGT encaminhou nota técnica 134 de 2022 com análise final das contribuições encaminhadas durante o período de contribuição pública 075 é o relatório a sustentação oral será apresentada pelo senhor Miguel Gustavo Junqueira Franco representante da DME Posto de Cal das Participações SA Bom dia a todos vimos aqui pelo presente fazer uma sustentação oral pela DME Distribuição SA na reunião ordinária de diretoria da ANEL na qual no seu item 5 irá deliberar sobre o resultado da consulta pública número 75 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de locação das cotas de garantia física física de energia e de potência da lei 2783 de 2013 de Angra 1 e 2 e de Taipu para distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 gigawatt hora ano e cálculo de componente financeiro para permissionárias distribuidoras de energia elétrica a DME distribuição como é do conhecimento de vossas senhorias é uma distribuidora com mercado inferior a 500 gigawatt hora ano e que por tal motivo ela possui geração própria conforme o permissivo legal constante do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 4º da lei federal 9074 introduzido pela lei federal 10.848 o qual permitia essa exceção legislativa desde que a totalidade da energia gerada fosse totalmente destinada ao atendimento do mercado cativo da distribuidora nesse contexto a DME distribuição possui geração própria e que é significativa dentro do seu balanço energético é uma exceção legislativa uma vez que a regra setorial é justamente a segregação de atividades onde nós temos um único CNPJ respondendo exclusivamente pela atividade de distribuição sem o desenvolvimento de outras atividades no entanto há esse permissivo legal para distribuidoras com mercado inferior a 500 gigawatt hora ano e nesse contexto ainda que a legislação pátria não trate expressamente de aspectos relacionados à geração própria por distribuidores justamente por tratar de uma exceção à regra de verticalização a geração própria para atendimento de mercado consumidor cativo deve ser considerada nos normativos que vem a regulamentar atividade de distribuição sob pena de impor se as concessionárias com tais características condições prejudiciais ao seu equilíbrio econômico financeiro trazemos aqui para demonstrar a importância desse assunto para a DME distribuição o seu balanço energético de forma reduzida com dados extraídos da planilha esperta de 2021 então nós temos aqui uma energia requerida composta por fornecimento mais suprimento mais perdas que totalizam 309.368 megawatt hora a nossa geração própria conforme o permissivo legal 9074 totaliza 200.374 megawatt hora as cotas compulsórias recebidas totalizam 191.584 megawatt hora assim distribuídas cotas de angra 1 e angra 2 16.304 megawatt hora cotas de garantia física 88.605 megawatt hora Itaipu 79.654 megawatt hora Proinfa 7.021 megawatt hora ou seja ao olharmos aí esse resumo do nosso balanço energético podemos verificar que a geração própria da DME distribuição corresponde a 65% da energia requerida ao passo que as cotas compulsórias 62% ou seja somente as cotas compulsórias somadas à geração própria da DME distribuição representam 391.958 megawatt hora ou seja 127% do mercado cativo da DME distribuição já gerando de forma imediata uma sobrecontratação acima do permissivo regulatório e que há cobertura tarifária nesse contexto a gente enfatiza justamente a importância da geração própria da DME distribuição para a modicidade tarifária é uma geração que contribui muito para que o consumidor do mercado cativo da DME distribuição tenha uma tarifa reduzida em prol da modicidade tarifária no entanto com a atual regra no atual modelo de distribuição de cotas isso está acabando por penalizar a distribuidora ao deixá-la exposta a uma sobrecontratação sem cobertura tarifária expostas aos riscos do mercado de curto prazo e de volatilidade de preço de liquidação das diferenças justamente nesse contexto com o intuito de sanar esse tratamento do ordenamento regulatório que a DME distribuição fez propostas no âmbito da consulta pública 75 de 2021 dentre as contribuições nós temos ali uma proposta de alteração no submódulo 12.6 do PRORET onde a proposta de alteração recai sobre o item 32E com a seguinte redação as distribuidoras com mercado de energia inferior a 700 gigawatt hora ano que reduzirem extinguirem ou não possuírem relação de suprimento terão as cotas perto ajustadas ao mercado faturado atual ou seja entre setembro do segundo ano e agosto do ano anterior a vigência da locação de energia deduzido do montante geração própria definido no último processo de revisão tarifária periódica se houver a sobra ou déficit de energia dessa adequação será realocada às demais distribuidoras então a primeira parte da proposta de alteração na redação aqui é justamente no sentido de possibilitar que tantas distribuidoras que reduzirem ou extinguirem ou até mesmo aquelas que já não possuem relação de suprimento tenham esse benefício do cálculo das cotas por que isso há distribuidores que atualmente já não possuem relação de suprimento com a distribuidora maior e caso mantida a redação proposta esse dispositivo abrangeria somente aquelas que reduzissem ou extinguissem após a publicação desse submódulo ou seja após a entrada em vigor dessa nova redação deixando portanto de fora concessionárias que já teriam extinguido essa relação de suprimento como é o caso da própria DME distribuição e a segunda parte da contribuição o argumento é justamente esse que a gente apresentou há pouco aqui na contextualização de que antes de se fazer essa distribuição de cotas no caso de distribuidoras que possuam geração própria deve ser descontado esse montante para posterior proporcionalização das cotas a serem distribuídas uma outra contribuição também que apresentamos foi justamente no submódulo 11.2 do PRORET no item 5 sub-item 16 onde a proposta de redação seria que a revisão anual da locação de cotas terá vigência no terceiro ano subsequente ao ano de cálculo para distribuidoras com mercado igual ou superior a 700 GWh ano e no ano subsequente ao cálculo para distribuidoras com mercado inferior a 700 GWh ano e será proporcional ao mercado faturado de cada posicionário a distribuição do SIM deduzido do montante de geração própria definido no último processo de revisão tarifária periódica se houver nesse contexto também mais uma vez a proposta nossa é que ficasse clara na redação essa distinção de tratamento entre distribuidoras com mercado inferior a 700 GWh ano e também mais uma vez propondo que seja deduzido do montante a ser distribuído a geração própria daquelas concessionárias que possuem essa característica então trouxemos aqui esse assunto julgamos muito importante essa matéria para a nossa distribuidora por isso estamos fazendo essa sustentação oral com o intuito de apresentar mais uma vez para a ANEL primeiramente fizemos isso através de documentos no âmbito da consulta pública e agora verbalmente na presença da diretoria que deliberará sobre o assunto é um assunto de extrema importância para a gente dada o nível de sobrecontratação que o regime de cotas vem nos trazendo e portanto trazemos esse assunto aqui para que todos tenham ciência e tenham a deliberação adequada para que a gente tenha aí um modelo regulatório uma regulação aderente às necessidades dos integrantes do setor agradecemos o espaço um bom dia a todos obrigada senhor Miguel representante da DME pela sustentação oral procuradoria muito obrigado senhora diretora geral a procuradoria não tem considerações a fazer eu queria agradecer ao representante da DME distribuidora pela sustentação oral e dizer que as matérias aqui apresentadas já foram objeto de discussão na nota técnica no intuito principalmente de que a a gestão do contrato da geração própria dele tem que ser tratado como um contrato no rol de contrato deles e que essa gestão cabe à atual distribuidora então assim a área técnica entendeu nessa maneira com a qual eu concordo e então eu acompanho assim a respeito a posição da distribuidora mas acompanho a área técnica nesse sentido então eu gostaria de trazer uma apresentação da área técnica para poder melhor esclarecer o assunto bom dia a todos Camila especialmente a primeira vez que eu estou aqui no púlpito com a minha amiga como diretora geral é uma honra e uma inspiração estar aqui com você tá Camila Dana doutor Eduardo doutor Elvio doutor Ricardo Tille eu estou aqui para apresentar o resultado da consulta pública 75 que trata sobre as cotas compulsórias para as distribuidoras menores de 700 gigawatt hora e institui um financeiro de energia para as permissionárias que compram energia no mercado livre agentes da CCR nós definimos como cotas compulsórias aquelas que as distribuidoras têm a obrigação de comprar por determinação de lei Itaipu Angra CCGF e Proenfa no âmbito da consulta pública nós tratamos mais especificamente da de Itaipu e do CCGF por quê? porque o submódulo 11.2 institui que a alocação de garantia física ela seja calculada com 3 anos as cotas sejam calculadas com 3 anos de antecedência já no caso do 12.6 estabelece que as cotas sejam calculadas com 8 anos de antecedência quando o problema foi primeiramente trazido para a gente nós observamos que por conta disso algumas distribuidoras estavam com um nível elevado de de cotas compulsórias por exemplo a Cossel aqui isso é 2019 ela tem 69% da sua energia requerida que a gente diz que é mercado mais perdas com cotas compulsórias ou seja ela só teria direito a comprar no mercado livre nesse caso aqui 30% da sua energia isso estava prejudicando a gestão das pequenas distribuidoras e o que que a gente observou que em 8 anos o mercado das distribuidoras varia muito no caso aqui se a gente observar o caso da EFLU especificamente ela tem uma redução de 40% do mercado cativo em 8 anos e algo que a gente já não observa para as grandes distribuidoras eu marquei aqui em amarelo está destacado em amarelo as pequenas distribuidoras então a gente vê um impacto grande da variação de mercado da EFLU COCEL DEMED e DROPAN aqui especificamente o caso da EFLU que a gente vê que até ela tinha em 2011 34% dela do mercado cativo em 2019 65% do mercado 34% do mercado cativo então uma redução significativa no mercado cativo dela bom mais especificamente no âmbito da norma o que a gente observa as cotas as cotas são calculadas 8 anos antes então eu tenho no ano 1 eu calculo a cota do ano 8 aí vamos supor aqui que no ano 2 a distribuidora de pequeno porte diga para a sofridora dela eu quero comprar energia do mercado livre então eu vou alocar cotas para ela utilizando o mercado do ano 1 e no ano 8 eu também vou continuar todo ano eu vou tirar essas cotas da distribuidora supridora toda vez que tiver o processo de cotas mas eu vou tirar com relação ao mercado do ano 1 qual que é nossa proposta é que ao invés da gente tirar com relação ao mercado do ano 1 a gente tirar com relação ao mercado do ano 2 e devolver para a supridora a parte da cota ou fazer o ajuste junto à cota da supridora é o mesmo e aí no ano 8 a gente vai fazer novamente esse ajuste devolvendo para a supridora já no ano 9 quando já não existe mais cota sendo calculada com relação ao mercado da supridora quando ela receber cota diretamente verá um ajuste com relação às outras distribuidoras quais as contribuições que nós recebemos a primeira delas foi que quando a distribuidora de menor porte comprar somente uma parte da cota alocada somente uma parte da sua energia no mercado livre ela as cotas sejam proporcional ao suprimento ocorre que uma vez que ela é agente da CCE ela tem que arcar com todas as obrigações dela como agente da CCE então a gente entende que não que ela tem que a gente que tem que ser considerada todo o mercado dela uma vez que ela passou a ser agente da CCE então ela tem essa responsabilidade a outra contribuição que nós recebemos foi com relação a devolução para a supridora então as distribuidoras pediram que essa que a diferença quando ela ainda está quando a cota ainda está alocada na supridora seja alocada para todas as outras distribuidoras a gente entende que o ganho operacional o ganho operacional é pequeno a diferença é muito pequena e pode levar a uma diferença para a supridora e para as outras distribuidoras então e além disso não gera ganhos ao consumidor final essa proposta por isso a gente a gente propõe não acatar essa contribuição o outro ponto a questão da geração própria da ADME o que acontece é um caso específico da ADME ela realmente tem um rol grande de geração própria em especial Machadinho que é uma geração própria que é alocada que não está nem no mercado dela e a geração própria ela é tratada tradicionalmente como dentro do rol de contratos da distribuidora tanto que a gente precifica a geração própria não faz sentido a gente considerar a geração própria como como parte do mercado dela sendo que ela é a gente inclusive calcula o preço para ela nos processos tarifários então a gente propõe não acatar isso foi isso foi de ampla discussão inclusive com a SRM nós discutimos vimos uma forma de considerar somente uma parte só a geração própria que está sobre o mercado mas mesmo assim ela é considerada hoje dentro das regras da ANEL como parte do contrato como mais um contrato de energia da pequena distribuidora tanto que ela tem a possibilidade de desverticalizar como várias permissionárias fizeram e outras distribuidoras fizeram então a gente entende que não que essa contribuição não deve ser acatada as demais contribuições que foram apresentadas pela DME como a questão delas fazerem parte aquelas que já compraram já estava na consulta pública original que elas tem até dois anos para se manifestar e dizer eu quero participar da nova regra justamente para não prejudicar elas se elas elas quiserem elas podem aderir a nova regra e sim a cota vai ser recalculada e ajustada ao mercado atual delas que é a nossa proposta aqui financeiro de energia para permissionárias agentes da CCS o que acontece com o fim do desconto tarifado para as permissionárias várias delas passaram a comprar energia no mercado livre e com isso elas alegaram que as diferenças de preços nos contratos poderiam levar ao desequilíbrio econômico financeiro nós questionamos a procuradoria sobre isso uma vez que elas não tem direito a CVA mas a procuradoria se manifestou no sentido de que olha não a gente entende que o equilíbrio econômico financeiro do contrato ele é sagrado então ele deve ser mantido assim a gente propôs um financeiro semelhante a CVA de concessionárias para os custos hoje não concatenados das permissionárias não são todos os custos a gente tem quais são eles os custos que passaram a não ser contracatenados o que é contracatenados hoje na tarifa de suprimento da a tarifa de suprimento da permissionária ela passa a vigir a partir do reajuste tarifário da permissionária não só isso o Proinfa e a CDE também quais custos que não vão ser concatenados vão ser os custos de compra de energia no mercado livre os encargos de serviços de sistema as garantias financeiras de CCAR se houver previsão de risco hidrológico e a sobrecontratação de energia e exposição que elas vão ter no mercado livre então nós estamos poupando o cálculo desses financeiros com algumas simplificações próprios dos contratos das permissionárias por exemplo aqui no custo de energia não tem o saldo a compensar porque o saldo a compensar a gente entende que é próprio da CVA a CVA não tem a gente não está seguindo a portaria nós estamos instituindo um financeiro para a permissionária quais foram as principais contribuições então eles pediram o cálculo de saldo a compensar o saldo a compensar é um cálculo prospectivo que você faz no ano da CVA e que no ano seguinte você ajusta ele inclusive ao mercado da permissionária a gente propôs não acatar porque ele é exclusividade da CVA das concessionárias nós estamos esse é um financeiro que nós estamos propondo que ele deixa ele próximo aos outros financeiros que a gente já calculou para as permissionárias foi proposto também o cálculo da neutralidade da neutralidade de mercado dos financeiros a gente também propôs não acatar a neutralidade de financeiro não existe para os outros componentes financeiros das permissionárias e seria não seria uniforme eu manter esse cálculo para as permissionárias e para para as permissionárias que compram energia no mercado livre e não manter para os outros financeiros e para as outras permissionárias que não tem esse financeiro e o cálculo da sobrecontratação e exposição de energia nós acatamos parcialmente eles solicitaram que fosse calculado nos moldes do submódulo 4.4 para a gente está propondo um cálculo simplificado onde as sobrecontratações até 105% sejam consideradas e o cálculo da involuntariedade deve ser pleiteado pela permissionária e analisado caso a caso as exposições contratuais ao mercado de curto prazo deverão ser analisadas também caso a caso é isso obrigado a todos eu queria agradecer a Cecília aqui em nome dela agradecer toda a equipe da SGT diante da apresentação técnica que aborda todas as questões na parte de fundamentos eu gostaria de passar direto para o dispositivo diante disposto e considerando o que consta do processo 48.5256 de 2019 voto para aprovar a emissão da resolução normativa conforme minuto anexo que aprimora a alocação de cotas de garantia física de energia e de potência de angra 1 e 2 e de itaipu para distribuidores com mercado próprio inferior a 700 gigote hora ano e instituiu cálculo de componente financeiro para permissionar distribuidores de energia elétrica agentes da CCE em discussão eu queria fazer uma pergunta na verdade fiquei em dúvida pergunta para Cecília para a SGT quem puder me ajudar no entendimento da sustentação oral da DEMED que eu não entendi muito bem porque você citou o caso de Machadinho então Machadinho está fora do mercado da própria região ali em Poços de Caldo mas ela não tem outras usinas que também que fazem parte da DEMED porque ela não desverticalizou sim ela tem só que mesmo assim elas são precificadas como um contrato normal de energia dentro do processo tarifário é isso que eu não entendi muito bem qual é o impacto que traz para a distribuidora considerar ou não considerar vocês têm essa avaliação eu não trouxe aqui a gente chegou a fazer essa avaliação o que eles trazem aqui é relevante sim só que a questão é que não é parte do mercado dela a gente não considera a geração própria como parte do mercado eles querem que a gente considere como parte do mercado é isso que eu não entendi porque que a gente não considera como parte do mercado se ela está no mercado dela ela não está é como se fosse um gerador é um gerador gerando energia para o mercado dela é um se eu tiver uma pch lá gerando energia para o mercado próprio também não não entra no mercado é o mercado quando a gente fala em mercado cativo a gente fala mercado consumidor aquele que está puxando energia não o gerador que está lá fornecendo energia para aquele mercado assim o gerador ele entra como um contrato à parte é porque senão acontece que você ia cair na situação de uma geração distribuída não a micro e mini geração distribuída você ia acabar batendo a carga e aí você ia ter um mercado muito muito mascarado pelo mercado total dele muito mascarado é muito limitado aquela geração que está na rede de distribuição eu concordo com a área da área técnica eu acho que isso tem que ser medido e aí cabe a distribuidora fazer essa gestão dos contratos dela me pareceu que é uma opção regulatória e eu tenho informação de que embora a SGT não tenha concordado eu tive a informação queria só confirmar a SRM não está presente mas a SRM concordou com a proposta da S não concordou? eu tive a informação de que ela teria concordado não a gente teve uma discussão com a SRM nesse sentido eu gostaria que a SRM fosse chamada para reunião não eles não concordaram a gente conversou com o Bene inclusive a decisão final veio porque a gente conversou com eles e eles falaram que não mas isso é um detalhe eu é que não consegui entender muito bem porque a gente não considera esse que é o ponto porque me parece que é uma opção regulatória não faz parte do mercado não é a gente estaria considerando nesse caso por exemplo o reajuste tarifário dela para a gente o mercado cativo não inclui a geração própria se eu abrir um esparta aqui agora eu vou mostrar para o senhor o mercado cativo dela não entra a geração própria para você senão eu tenho que descontar a geração própria e ela nem é precificada eu acho que desculpa é acho que a gente já está chamando a SRM para descer para contribuir mas acho que a questão aqui é tratar ou não a geração própria como um recurso diferente dos demais contratos e aí eu acho que o entendimento da SGT é no sentido de que a geração própria é uma opção é uma opção de recurso que a distribuidora nesse porte tem para atendimento do mercado então ela é considerada como qualquer outro contrato de compra de energia eu entendi que seria nesse sentido e a priori deve estar desverticalizado sob o ponto de vista de estrutura societária correto ok é uma opção mas não é ilícito na definição de mercado cativo não inclui a geração própria é por causa da desverticalização se porventura vamos pensar o seguinte vamos jogar a Enel Ceará que é dona da Termo Fortaleza mas nesse caso pode permissionárias de menor potencial pode ter geração ela pode ter geração mas mesmo na desverticalização se a gente for pensar é separado também eu acho que tem um ponto que eu acho que é relevante nessa situação é o seguinte ele pode até descaracterizar uma distribuidora abaixo de 700 gigote hora ano se ela for abatendo de carga eu acho que ela pode até mudar de patamar é uma questão não sei se é o caso acho que não é o caso por isso que eu assim que eu entendo que a gente tem que ter o mercado cativo bem delimitado não descontando a geração própria entre outros aspectos a CRM chegou diretor você quer fazer novamente a pergunta eu vou esperar eles explicarem acho que a Cecília está explicando qual é a minha dúvida mas eu entendi na verdade na tua visão é para considerar a geração própria como retirada de mercado isso eu entendi que sim quer dizer me parece razoável que seja feito assim mas eu só queria entender a razão para a gente fazer isso é o que eu não entendi mas vamos pensar que diferença teria isso de um contrato de energia vou te dar um exemplo Santa Maria Santa Maria tem a comercializadora dela própria ok dentro do mesmo manto com permissivo legal ela compra a energia do mercado é como se ela tivesse energia independente de uma geração a venda da comercializadora Santa Maria para Santa Maria poderia considerar também dessa forma o que acontece no que eu vejo é que quando se você tirar o mercado ela vai ficar menor ela vai receber menos cota é isso é isso é isso que ela está pedindo na verdade ela não quer a cota por quê? porque a cota está alta está alta só por causa disso ok mas tudo bem se é uma alta ou baixa não importa eu estou pensando no conceito por que nós retiramos porque é diferente da Santa Maria a meu ver porque a Santa Maria ela está comprando energia de outro ali a geração da DEMED pelo que eu entendi tirando Machadinho e Machadinho eu acho que está razoável porque ela está fora do mercado de poços de cauda mas as demais usinas que ela tem acho que algumas PCHs ela tem algumas essas usinas elas estão no mercado da própria distribuidora essa é a dúvida viu Otávio essa é a dúvida e também para o Francisco para a Cecília para o Cláudio que estão aqui presentes também nós não consideramos para redução da carga o caso das usinas que estão no próprio mercado dela e ela não é se ela tivesse se ela fizesse parte da geradora porque lá existe uma geradora também porque o que ela fez ao longo do tempo ela separou parte da geração mas manteve alguma geração dentro da distribuidora e criou a não sei o nome mas a a geradora a geradora a DME a DME que não é a D a DME ela segregou parte da geração ficou lá na DME mas parte da geração ficou na distribuidora então por que que essa geração que está dentro da distribuidora da própria distribuidora não é considerada nesse caso essa é a minha dúvida sanada essa dúvida eu não tenho eu não não tenho nenhum problema com os outros os outros pontos trazidos no voto do relator é só para entender deixa eu só adiantar para você Cecília eu não sou nesse momento não sou nem contra nem a favor eu só quero entender só me dá um segundo só para tirar eu acho que eu só tenho toda a razão em perguntar a gente não tinha nem trazido esse ponto porque esse ponto é um ponto que tudo bem que afeta muito a DME mas é um ponto que afeta especificamente a DME o mercado hoje quando eu calculo o mercado cativo de uma distribuidora para qualquer cálculo tarifário eu não considero a geração própria onde que ela entra a geração própria nos custos de energia eu pego a geração própria coloco um montante um montante medido lá e eu precifico esse montante então eu considero como um contrato de energia é como se fosse uma distribuidora terceira fornecendo energia para aquele mercado então ele ele entra no cálculo do custo de energia como uma uma geração a parte se eu considerar dentro desse contrato dentro desse cálculo das cotas eu estou subtraindo ele dos custos de energia duas vezes o senhor não acha? ele não entra no cálculo do mercado cativo o que a gente chama de mercado cativo quando eu somo a energia lá do mercado cativo que a gente apresenta aqui na Esparta a gente não considera os custos de geração própria a geração própria a gente considera como um contrato a parte assim até antes de eu me posicionar não tem dois custos não e não é a questão de você dizer que é feito assim acho que a pergunta do Elvin e aí é por isso que o Elvin até chamou a SRM por questão de mercado também é dizer o seguinte o porquê dessa escolha não é que a escolha é essa é que é feito assim é tipo o porquê dessa escolha tem eu consigo entender perfeitamente eu defenderia essa tese de que é considerado um contrato à parte a tese que o Elvin está colocando é o seguinte mas a geração está dentro da distribuidora ela não está segregada ela é uma coisa inerente da própria distribuição eu entendi o racional é uma dúvida mesmo mas deixa eu só contribuir com o pensamento do Elvin para a gente delimitar a parte que está fora da distribuição concorda que está precificando assim eu 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 continuo com o entendimento da 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 área técnica nós precisamos delimitar o que é mercado cativo eu não posso é é é permitir que a que a que a que a que a contrate na na sua de concessão e que esse esse contrato sub é subtraia da da sua carga que ele 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 mascara efetivamente o mercado cativo dele ele vai sinalizar o mercado cativo menor do que o existente isso impacta não só nesse no caso da 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 das cotas que são obrigatórias mas aí impacta em cargo impacta os impactos são muito enquanto você segrega e traz essas usinas é que você vai lá e delimita tudo bem é sua trata como se fosse de outro precifique e paga o preço é nesse sentido que eu acho eu acho que tem que precificar e tem que pagar o preço do justo energia eu não posso tirar simplesmente tirar essa carga da 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 do mercado cativo da distribuidora sim vou acompanhar novamente a área técnica eu entendi tudo que você colocou eu só não entendi o seguinte essa geração ela não é uma geração que ela está contratando de outros ela está dentro da própria distribuidora e a lei permitiu isso vocês vão lembrar que na medida provisória 144 o limite era 300 megawatt gigawatt hora ano depois isso foi alterado para 500 e agora está em 700 então quando ela ela poderia ter geração própria dentro da distribuidora pela lei então ela não fez nada de irregular nisso ela continua com a geração lá então que contrato que é esse de uma mesma empresa o mesmo CNPJ está recebendo energia dela mesma como isso que eu não estou entendendo porque que nós estamos não estamos considerando esse é o ponto diretor se me permite tanto que na Machadinho desculpe Camila só um minuto tanto que na Machadinho não tenho a menor dúvida Machadinho está fora do mercado ela tem lá um contrato com a Machadinho porque é uma SPE em que a DEMED faz parte dessa SPE é uma outra pessoa jurídica mas no caso DEMED não é uma mesma pessoa jurídica essa é a minha dúvida perdão por ter dúvida mas eu estou em dúvida em relação a isso eu talvez para tentar esclarecer eu pediria para a SRM ou para a SGT para esclarecer se faz porque assim a questão é ela é considerada um recurso disponível para atendimento do mercado eu entendi dessa forma e aí independe se é uma geração própria se é um contrato de geração distribuída por chamada pública se é um contrato bilateral ou decorrente de leilão é um recurso que ela tem disponível e a lei permite que essas distribuidoras desse porte possam ter geração própria só que ela é considerada como um custo de compra de energia e aí eu pergunto para a SRM acho que a questão principal aqui é para a distribuição das cotas faz sentido dar um tratamento diferenciado para a geração própria no sentido de que eu estou entendendo aqui dela ser descontada do mercado cativo para que ela receba menos cota faz sentido ter essa diferenciação para a distribuição de cotas se vocês puderem ajudar bom dia pessoal tudo bem eu peço desculpa para vocês eu tive uma breve discussão aqui porque o processo é um pouco antigo e até relembrar tudo eu entendi que era complexo é não é mais acho que é mais antigo que complexo na verdade assim é uma questão de opção então eu não diria que existe certo ou errado a discussão que a gente teve lá atrás a interpretação da SRM é que seria um contrato então a gente está enxergando mesmo essa situação da Demed a gente tentou ir na seguinte linha toda vez que a gente tiver caracterizado como sendo mais um contrato não entraria a bater no cargo e o cálculo das cotas seria feito em cima daquilo e o resto da vida segue é igual questão de sobrecontração essas coisas todas então essa foi a opção lá atrás então a gente teve uma breve discussão se a gente deveria fazer ou não o desconto do contrato e a gente falou olha vamos fazer o seguinte sempre que for carimbado como contrato a gente desconsidera não abate-carga então foi essa a opção esse é o ponto é uma opção é uma opção ainda tem uma coisa e é contrato? e olha eu vou pegar o que o Ben disse não tem certo nem errado então nós fizemos uma escolha e essa escolha está prejudicando a distribuidora simples assim eu vou usar a frase do amigo e dizer que a divergência é um negócio muito bonito que assim eu concordo a divergência é bonita mas alonga a nossa reunião alonga mas vamos fazer a reflexão a gente está falando da Demed no mercado Brasil no final do dia é isso então assim que vai ter uma outra que no âmbito de uma regulação vai estar prejudicado mais ou menos ou vai estar beneficiado essa a primeira que a regulação tem como dar felicidade para todo mundo lembra da da pesquisa de satisfação com 60% está com equilíbrio então o que que eu quero dizer eu sei que é uma escolha eu sei que é uma escolha regulatória e aí veja que aí às vezes a fala às vezes é aquela que ela cria até um olha o que o Ben falou tudo que é contrato eu separo nesse caso a dúvida começa a aumentar não é contrato é geração própria a regra é tudo que eu contrato eu enxergo como contrato e como contrato eu abato nesse caso não é contrato mas eu concordo eu concordo eu acho que a gente tem que pensar na regra geral no todo a gente está falando o seguinte hoje a regra alcançou a todos o que a gente tem a priori são essas energias compulsórias tem que dividir para todo mundo na divisão tocou um pouquinho para Demet que ela quer dizer o seguinte não eu quero menos ainda aí eu vou fazer a seguinte avaliação veja bem a gente está para o final de 23 vamos supor que a gente vai falar de uma revisão com mais prazo a gente está com o final de 23 para uma renegociação do anexo C em que hoje a última vez que eu observei perguntei para o Davi sobre quanto aliás eu fiz a pergunta quanto está custando a energia de Itaipu na Eletropaulo aquela última aprovação 279 reais eu até pensei se for para continuar com Itaipu a 279 reais compensa liberar os paraguaios para vender energia no preço que eles quiserem até mesmo no mercado livre brasileiro que a taxa é muito menor hoje o mix do mercado livre brasileiro está na casa aí talvez doutor Elf o trabalho da Bracel de dizer que se a gente liberar a parte do Paraguai para o mercado livre e se a gente liberar a parte da descotização da Eletrobras para o mercado livre poderá ter uma redução de 27% nas contas dos brasileiros o ponto aqui é que está sendo dividido cotas é natural que se a cota estivesse baixa talvez a Demége estava invertendo a pauta ela está dizendo assim não siga a regra pelo amor de Deus e traga para dentro então assim sempre vai ter um ponto diretor Efraim eu não estou preocupado com o alto ou baixo é o conceito eu estou preocupado com o conceito pode ser que seja depois em uma outra situação ela perca mas aqui nesse caso por que ela chamou a atenção desse ponto porque ela está perdendo obviamente lógico que se ela estivesse ganhando ela não ia vir aqui reclamar mas ela está perdendo e ela levantou um ponto que me chamou a atenção que me trouxe a dúvida conceitualmente porque dentro da distribuidora que contrato que ela tem ela contrata com ela mesma assina um contrato com ela mesma mesmo pessoa jurídica esse é o ponto aí me perdoa assim mais uma vez a minha tese mesmo que ela não tenha contrato a bater da carga ela não está caracterizando o mercado real dela eu entendo que nós precisamos marcar qual é o mercado cativo da distribuidora mesmo que ela tenha geração própria eu preciso delimitar esse mercado de uma maneira ou de outra eu preciso medir essa energia e precificar essa energia eu não posso simplesmente abater da carga eu estou dizendo que o mercado dela é menor do que efetivamente é nesse sentido que eu continuo entendendo dessa maneira eu também eu entendo assim porque para fins tarifários de fato não há diferenciação entre a geração própria e os outros contratos acho que a questão principal é assim por exemplo para fins de cálculo de sobrecontratação de energia a geração própria é abatida não é então para todos os fins tarifários apesar de ser um ativo próprio ela é entendida como um recurso para atendimento do mercado ele não é ele não abate do mercado então a não ser que tivesse alguma justificativa para que eu entenda que é razoável tirar mas não pelo fato de ser geração própria e não um contrato mas é porque a geração própria assim como os outros contratos são um recurso que ela tem para atendimento do mercado que é o consumo mais perdas mas é que isso só atinge aquelas empresas distribuidoras que tem até 700 gigabatio hora a ano nos outros casos isso é impossível de acontecer porque tem que desverticalizar teve que desverticalizar no passado então só atinge especificamente esse conjunto eu nem sei quantas são sei que a Demed é um caso porque tem geração própria agora as demais nem poderia da mesma forma que não dá para a Demed falar de machadinho porque aí sim ela tem um contrato com uma SPE em que a distribuidora Demed faz parte dessa SPE tem uma participação na SPE mas ela efetivamente tem um contrato essa é a minha questão aqui nós não estamos falando de contrato nós estamos falando de uma empresa que tem por força de lei ela pode manter geração própria então ela não tem um contrato com a geração com essa geração já não deixa de ser um benefício ela até tem ok é um benefício é um benefício então não é um benefício é um benefício porque ela está sendo prejudicada não, não só se olhar só esse ângulo não, eu entendi benefício nos 30 que é um recurso como a diretora Camila colocou mas eu eu considerei e ouvi atentamente a sustentação oral e me pareceu que tem razão para isso acontecer porque eu por mais que seja um recurso de fato é um recurso mas é um recurso que é dela mesma ela não está contratando esse recurso se ela tivesse quando a ADME desverticalizou ela uma parte ela optou por uma parte da geração ficar fora mas ela manteve lá uma parte da geração não sei por que razão não me compete entrar nas estratégias da empresa mas ela fez isso então ela ainda tem geração e essa geração não é contratada esse é o ponto que eu entendo e aí vou de novo falar da divergência porque eu acho que a divergência sempre é saudável sempre nós encontramos os melhores resultados mas o meu entendimento é que nesse caso me parece que DME tem razão existe algum levantamento no sentido de casos inversos a esse vou dar um exemplo de gente que mesmo tendo a geração está preferindo a cota tendo em vista não está bem contratado no mercado livre a única empresa que apresentou a contribuição e que tem realmente impacto relevante é a DME o inverso elas que tem geração própria que está contratando no mercado livre tem tem permissionária fazendo isso é porque é o seguinte eu faço essa pergunta que eu já acabei em outros processos lá com a SRM a gente discutindo a questão das pessoas querendo mais cotas porque estava descontratado e o mercado livre estava espocando estava em um patamar muito alto aí veja é por isso que eu digo o inverso talvez mostre que talvez essa solução seja melhor em que pese talvez uma ou outra ficar prejudicada e a gente está falando em cotas para extensão de quanto tempo essa deliberação só no que vem só no que vem então assim hoje eu consigo entender consigo entender perfeitamente eu acho que a colocação do doutor Elvio pelo fato tão atípico que é ela ter segregado ter colocado a geração só que eu acho doutor Elvio é o que a gente acabou lidando ali com outras concessionárias essas pequenininhas de situação que ele estava descontratado vieram pedir bastante a questão de mais cotas para poder tentar compensar até foi o caso sabe de quem foi o caso lá de Paraná esqueço que eu tive que a gente teve que fazer uma negociação com a Coppel mas eu acho que a escolha é uma questão de escolha regulatória mesmo eu concordo eu acho que não tem erro agora a pergunta é qual a escolha que menos impacta o mercado global não qual a escolha que impacta uma a gente olha o todo porque eu não vou conseguir modular para adequar todo mundo eu acho que essa é a coisa se essa é a solução que tem menos impacto global pensando em todo esse universo de menos de 700 giga hora ano eu acho que essa deveria ser a pontuação eu acho que a estratégia da empresa é dela então se lá na frente ela não for considerada e e e ela receber mais cotas e ela poderia estar comprando num PLD lá embaixo é uma estratégia dela ela está entendendo nesse momento e eu acho que conceitualmente ela está correta me desculpem aí me desculpem eu sempre digo que dizer sim e dizer não tem o mesmo peso tem a mesma dificuldade eu entendo que não deveria acompanhando o que foi apresentado se outras não apresentaram estratégia de cada uma mas conceitualmente me parece que está correto quando ela não tem um contrato é um recurso óbvio é um recurso mas ela não tem contrato para receber para ser para ser suprida vamos dizer assim por essa geração essa é a minha a minha questão pronto acho que tem mais alguma alguma questão eu não tenho não eu vou eu não tenho mais nenhuma eu mantenho a minha a minha dúvida quer dizer não a minha dúvida um conceito que para mim deveria ser assim eu entendo que de fato não é um contrato mas ele se ele tivesse um tratamento diferenciado para fins de tarifa para fins de sobrecontratação para todas as outras avaliações que a gente faz envolvendo né compra de energia se ela tivesse né uma prioridade em relação aos outros contratos mas como eu entendo que não há prioridade não faria sentido fazer esse tratamento podemos votar por mim podemos então em votação eu não vou acompanhar o voto do relator e vou apresentar um voto depois separado para justificar porque que eu não concordo com o voto do relator eu no mundo das divergências como eu até mesmo por uma escolha regulatória eu vou acompanhar o relator e dizer que o 4 está dependendo disso tá é eu vou acompanhar o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria por maioria dos votantes decidiu aprimorar a alocação das cotas de garantia física de energia de potência de angra 1 e 2 e de taipu para as distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 gigawatt hora ano e instituiu o cálculo do componente financeiro para permissionar as distribuidoras de energia elétrica agentes da câmara de comercialização de energia elétrica próximo item item 4 processo 48500 4968 2021 33 homologação das tarifas de energia TE das tarifas de uso do sistema de distribuição atuji referentes às permissionárias de distribuição de energia elétrica com aniversário em 30 de julho de 2022 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público e distribuição de energia são definidas no módulo 8 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET e na tabela 1 são apresentadas as permissionárias envolvidas no presente processo tarifário que possuem aniversário contratual em 30 de julho de 2022 aqui eu trago toda a tabela por meio da nota técnica 139 SGT de 2022 a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual já citado em consulta realizada ao cadastro de inadimplentes administrado pela SAF identificou-se que todas as cooperativas acima indicadas encontram adimplentes com suas obrigações intrasetoriais é o relatório procuradoria senhoras diretores a procuradoria não tem considerações a fazer agradecemos ao doutor procurador doutor Luiz Eduardo as nossas áreas técnicas aqui elas possuem uma apresentação o qual eu já peço aqui para o nosso ilustre secretário-geral que peça para a servidora Cecília também que vai fazer essa apresentação Cecília hoje está com uma carga pesada Cecília se eu tiver alguma dúvida Cecília eu vou pedir para o Elvio ir para uma reunião já já eu adoro discutir e eu acho que é nessas discussões que a gente cresce sabe eu realmente acho suas considerações são bem importantes eu não me sinto ofendida de forma alguma e eu acho que eu aprendo na verdade tanto que eu vim aqui várias vezes querer discutir é importante sim tá bom nós estamos tratando aqui dos processos de permissionárias de julho de 20 dos reajustes dos processos tarifários das permissionárias de julho de 22 são 15 permissionárias 11 supridas pela RGS eletro ser missões ser foco ser luz ser tarde acertel ser tio ser copel ser luz ser luz ser al duas pela copel ser aldiz e castro uma pela enel são paulo e uma pela energia sudeste os efeitos tarifários o maior efeito que a gente teve aqui foi da treluz em 25 39% e o menor efeito tarifário é para cooper luz em 2 88% o que mais impactou as tarifas dentre os encargos setoriais foi a CDE uso que impactou em média 4% e para aquelas que compram energia no mercado livre o encargo de serviço de sistema que impactou em média 3% vale destacar aqui a CDE Eletrobras que promoveu uma redução de em média 2% nos processos tarifários dentre os custos de transporte destaca-se o custo para a Seris em 4,25% devido a variação das tarifas de suprimento e o transporte que da Certil que como ela passou a conectar na rede básica houve uma redução de 2,94% destaca-se também aqui a parcela B as permissionárias elas o pleito de parcela B ela é encaminhada então elas discutem antes a gente pede que eles mandem uma ata de deliberação e discutam antes com seus associados o pleito de parcela B e o pleito de parcela B no caso da Creluz foi de 9,34% das remissões de 12,2% e da CERN de 10,45% por isso que a gente tem um alto índice para a Creluz de 25,39% por fim destaca-se a compra de energia que algumas permissionárias estão indo para o mercado livre que é essencial e que tem provocado reduções significativas no caso as emissões 7,81% da Coperlu 6,18% bom dentro dos componentes financeiros destaca-se a CVE e a sobrecontratação em especial a CVE energia que a gente está chamando de CVE energia o componente de energia para as permissionárias que compram energia no mercado livre em 2,96% do encargo 3,50% e na sobrecontração destaca-se a redução de 1,38% para dentre os componentes financeiros que foram utilizados para mitigação tem a conta escassez hídrica que deu uma redução média de 1,34% nos processos já o crédito para o Fins destaca-se o crédito para a certágia que proporcionou uma redução de 4,92% e para a CELUIS que proporcionou em 3,44% a gente ainda tem um restinho de conta covid aqui para a CERTEL que proporcionou nesse processo uma redução de 3,08% além disso a CERN devido a seu alto reajuste tarifário solicitou uma redução de 7,07% por meio de um diferimento de energia bom analisando as tarifas residenciais destaca-se que a maior tarifa é da CERN em 762 reais por megawatt-hora dentre as supridas pela COPEL está a CERN com a tarifa de 648 reais por megawatt-hora e na verdade temos também a tarifa da CERN em 786 reais por megawatt-hora dentro da subida pela Eno São Paulo bom esse é um trabalho que envolve uma equipe muito grande da SGT nós temos a Érica eu o Charles o Ricardo fazendo um processo que a gente chama de nível esse ano a gente teve quatro permissionários pedindo estruturas tarifárias específicas o Adriano a Flávia e o Diego que fizeram e para o desenvolvimento da CVE o Vinícius Rodovalho eu queria fazer um destaque especial para ele porque ele desenvolveu um sistema em tempo hábito rápido para a gente o Vinícius não só desenvolveu o sistema ele na época estava trabalhando com os processos de transmissão então assim ele fez fez um trabalho assim de gigante né eu queria e um agradecimento para a equipe como um todo eu sou só a pessoa que está aqui falando né além disso tem toda a coordenação o Francisco o Leonardo que sempre nos apoiam bastante tá certo eu queria agradecer a todos muito obrigada primeiro agradecer a Cecília e estendo também o agradecimento a todas as pessoas não tem a memória tão boa assim tá Cecília de lembrar todos mas em nome da da Cecília agradeço toda a equipe da SGT e todas as áreas envolvidas nos cálculos que ora a gente vai fixar para as tarifas de suprimentos das supridoras doutora Cecília acabou perpassando aí por todas as nuances que fundamentam de forma muito didática o voto que ora irei proferir então aqui peço venha ao colegiado para a gente partir diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo número 48.500 49.68 2021 traço 3.3 voto pela emissão das resoluções homologatórias conforme no Tanexas a fim de aprovar os efeitos médios constantes na tabela 14 que representa os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário até 30 de julho de 22 onde a gente tem um efeito médio aqui eu vou colocar na baixa tensão da Serau de 10.44 Seriluz 10.42 Seres 14.20 Sermissões 18.16 Cern 5.29 Certaja 5.59 Certel 14.56 Coperluz menos 1.82 Coprel 7.4 Creluz 19.89 Creral 9.55 Cefox 10.02 Certil 0.35 Castro distribuidora 7.59 e Celetro 9.12 fixar as tarifas de suprimento das supridoras para as permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2022 e ainda fixar os valores das cotas anuais da Cota de Desenvolvimento Energético CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa e ainda homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE as permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2022 de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE às permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2022 de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias e ainda determinar a fiscalização da distribuição dos créditos e piscofins da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia Sertel pelas superintendências SFF e SFE de modo a verificar o cumprimento da Lei 14.385 de 2022 É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu aprovar os efeitos médios constantes da tabela do voto do diretor relator que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de julho de 2022 e demais dispositivos de voto constantes do dispositivo do voto do relator. Próximo item. Item 6. Processos 485005005003-2020-87 e 48500003434-2022-71. Resultado da consulta pública número 17 de 2022 referente à consolidação dos atos normativos relativos 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 à temática produção e comercialização de energia elétrica. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. O decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, dispôs sobre a revisão e consolidação de atos administrativos inferiores a decreto e determinou aos órgãos da administração pública federal a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto, assim como a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido. A portaria da ANEL número 6.405, de 27 de maio de 2020, com redação dada pela portaria número 6.509, de 15 de setembro de 2020, definiu o detalhamento dos procedimentos para a revisão de consolidação de atos normativos da ANEL, as etapas do projeto de consolidação e os temas envolvidos em cada etapa. Em 7 de dezembro de 2021, foi aprovada a agenda regulatória para o BN 2022-2023, estabelecendo a atividade 55 para a consolidação dos atos normativos relativos à produção e comercialização de energia. Em 7 de abril de 2022, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, na SRG, encaminhou a proposta de consolidação do tema. Em 11 de abril de 2022, na 14ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. No período de 20 de abril a 3 de junho de 2022, foi realizada a consulta pública número 17 para obter subsídios e informações adicionais para a consolidação dos atos normativos relativos a esse tema. Em 12 de julho de 2022, a SRG analisou a contribuição da CP número 17 e apresentou as propostas de normas consolidadas para fazer o relatório. Procuradoria? Senhor de diretores, a Procuradoria também não tem considerações a fazer nesse processo. Diferentemente dos casos anteriores de consolidação, diretora Camila, diretora Efraim, diretora Ricardo, eu não solicitei a apresentação técnica. É um caso relativamente simples, mas, de qualquer forma, está aqui presente o Superintendente Felipe, que, caso haja alguma dúvida, ele poderá esclarecer. Então, trata-se da consolidação, como eu disse, que está sendo realizada na temática produção e comercialização de energia. E nós, na tabela que consta da fundamentação do voto, eu trago aqui quais são as resoluções que estão sendo consideradas nessa consolidação. além dos normativos que estão nessa tabela, há outros normativos que alteram e revogam e ou acrescentam redações nessas normas que também fazem parte do processo de consolidação. Não há discussão de mérito, apenas consolidação. Na consulta pública número 17, foram recebidas cinco contribuições, três aceitas e duas não aceitas. Foram aceitas as contribuições que sugerem a manutenção de dispositivos que haviam sido suprimidos nas minutas consolidadas, como a da EDP, para que seja mantido o artigo 6º da resolução 764 de 2017 e inserido o inciso 16 do artigo 2º da resolução normativa 583 de 2013. Além disso, foi aceita a contribuição da CHESF para a correção de texto da data de admissão da resolução normativa número 65, de 5 de maio de 2004. Não foram aceitas as contribuições da Neoenergia que sugeriu manter o artigo 30 da resolução 843 de 2019 que determina que a referida norma deverá ser objeto de avaliação de resultado regulatório, ARR, decorridos três anos de sua vigência, pois tal norma já está passando por revisão e a contribuição da CHESF de alteração de redação do parágrafo único do artigo 13 da resolução normativa 697 de 2015, com a exclusão do termo entre aspas imediatamente, justificando que o texto regulatório deve evitar expressões que levem à subjetividade. Como adota-se para o presente processo de consolidação a premissa de não alteração de mérito das resoluções alcançadas pela consolidação, considerou-se fora do escopo a contribuição, pois tal alteração poderia ensejar possível rebatimento de mérito. Antes da realização da consulta pública, a CCEE havia solicitado à ANEL a exclusão do artigo, do parágrafo 3º do artigo 5º da resolução normativa número 62 de 2004, que determina o envio mensal dos dados de geração dos empreendimentos de geração participantes do programa Fontes Alternativas de Energia Elétrica para o INFA, pois tais informações já são disponibilizadas por meio do sistema de divulgação de resultados e informações, o DRI, e nos relatórios no site da CCEE, o relatório que é do Infomercado Dados Individuais e Infomercado Dados Gerais. A SRG acolheu essa sugestão da CCEE e por essas informações constarem nesses documentos, sugeriu somente o envio anual ao anel dessas informações. A SRG propôs também incluir a resolução normativa número 235 de 2006, que se refere à cogeração qualificada para participação nas políticas de incentivo ao uso racional dos recursos energéticos na resolução normativa número 77 de 2004, que estabelece os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos. Entendo razoável a tua proposição, uma vez que o desconto nas tarifas de uso dos sistemas elétricos é um dos incentivos ao enquadramento como cogeração qualificada. Por fim, ressalto que não há alteração de mérito nessas consolidações normativas, que ora em caminho para a deliberação da diretoria colegiada. Todas as alterações são exclusivamente para facilitar a leitura e o entendimento das normas publicadas pela ANEL. Portanto, não faz parte do escopo da consolidação à discussão de mérito das normas. Desta forma, com base na análise da SRG e nas considerações expostas nesse voto, entendo que os normativos referentes à temática produção e comercialização de energia elétrica são adequadas para serem consolidadas. Passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta no processo 48.500.0034.34.2022.71. Voto pela emissão de resoluções normativas anexas que consolidam o tema produção e comercialização de energia elétrica. O voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu consolidar o tema produção e comercialização de energia elétrica. Próximo item. Item 7. 48.500.0048.75.2020.28. Recurso administrativo interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face do Auto de Infração nº 6.2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, S.F.E. que aplicou penalidade de multa após fiscalização da prestação de serviço referente à linha de transmissão de Tumbiara em Rio Verde por C1 objeto do contrato de concessão nº 62 de 2001 anel. Diretor relator sandoval de州 listo Elvio Neves guerra e há um pedido de vista para esse processo. Pedido de sustentação, perdão, diretor, a vista é sua. Em 20 de janeiro de 2022, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, lavrou o alto de infração número 6 de 2022, aplicando a FUR nas Centrais Elétricas SA, penalidades de multas no valor de aproximadamente R$ 26 milhões, em decorrência da ação fiscalizadora que teve como objetivo avaliar e registrar as constatações verificadas durante a fiscalização nessa empresa, na linha de transmissão 230 KV e Tumbiara, Rio Verde, objeto do contrato número 62 de 2001, em função do descumprimento do plano de resultados. Em 9 de fevereiro de 2022, a autuada interpôs recurso administrativo, pugnando pelo cancelamento desse alto de infração e, subsidiariamente, pela redução da sanção pecuniária. Cabe destacar que o prazo para apresentação do recurso administrativo encerrava-se em 7 de fevereiro de 2022, e dessa forma a manifestação da autuada ocorreu de forma intempestiva. Em 28 de março de 2022, em sede de juízo de reconsideração, a SFE manteve, em razão da intempestividade, intempestividade do recurso e da ausência de apresentação de novos fatos. Ela manteve a decisão recorrida. Em 13 de maio de 2022, a Procuradoria Federal, junto ao Anel, aprovou o parecer número 150, opinando pelo não conhecimento do recurso administrativo interposto, haja vista ser intempestivo. Em 24 de maio de 2022, o presente processo constou da pauta da 18ª reunião público-ordinária, ocasião em que... Público-ordinária da diretoria, obviamente. Ocasião em que solicitei vistas do processo para melhor avaliar o encaminhamento proposto. Em 8 de julho de 2022, minha equipe de assessoria se reuniu com a SFE, visando melhorar e melhor esclarecer os fatos apresentados no relatório deste voto. Com a mesma motivação, em 15 de julho de 2022, me reuni com representantes de Furnas, que, por meio da carta número DR.E.030.2022, ratificaram o pleito constante do recurso original, requerendo seu conhecimento e acolhimento integral, com a consequente revogação da multa imposta e extinção do presente processo administrativo, é o relatório. Embora esse seja um processo de vistas e já tenha havido a manifestação, a sustentação oral por parte de Furnas, mas, pela importância do tema, eu vou acatar, eu acho que deve ser acatado pela diretoria, perdão, a apresentação, a sustentação oral é a mesma que foi apresentada na reunião anterior, mas, eu acho que seria importante ouvi-los. Bom, uma vez acatado a sustentação oral, o vídeo será apresentado pelo senhor José Alves, representante da Furnas Centrais Elétricas S.A. Cumprimentando-se a diretoria da ANEL, viemos tratar aqui de um tema muito importante para a Furnas. Trata-se de um alto de inflação em decorrência do não cumprimento no plano de resultados com relação ao desempenho da linha de Itumbiara-Rio-V. Essa linha tem uma disponibilidade acima de 99% durante vários anos. E o que estamos discutindo aqui não é o mau desempenho dessa linha, é uma linha com, como disse, uma disponibilidade altíssima. O que estamos aqui discutindo foi um plano de resultados estabelecido decorrente de 11 desligamentos que houveram nessa linha, grande maioria deles decorrente de queimadas, e o plano de resultados tinha um compromisso de redução para oito desligamentos. Na fiscalização do cumprimento do plano de resultados, se identificou nove eventos e não oito, e aí é o motivo do alto da inflação lavado lá pela superintendência de fiscalização. O nosso entendimento é que há um engano nessa contabilização, já que dois desligamentos contados como dois desligamentos, na verdade, foi o mesmo evento, uma chuva bastante severa que ficou por mais de dez horas na região. E provocou duas descargas atmosféricas de grande porte e praticamente no mesmo ponto com a dispância muito pequena, com a diferença de horário de 16 minutos. E nosso entendimento é o mesmo do diretor relator da matéria, o doutor Sandoval, que também compreendeu que não se deveria contabilizar esse evento como dois desligamentos e cinco minutos. E dessa forma, Furnas cumpriria, então, o plano de resultados e não estaria sujeito a nenhum alto de informação por descumprimento desse plano de resultados. quero dizer que Furnas executou todos os esforços de comunicação no sentido de reduzir os desligamentos de queimada, que foi a origem do estado. Com isso, conquistou essa redução, são significativos de mais de quatro desligamentos por queimada, muito embora esses desligamentos são provocados por ação de terceiros ou na região muito agrícola por agricultores ou até devido ao clima seco da região há desligamentos espontâneos, inclusive sem a ação dos agricultores. Mas, voltando ao tema dos dois eventos, não nos parece razoável uma multa de 24 milhões em uma linha com disponibilidade de mais de 99%. Para a gente comparar com o que ocorreu no estado do Amapá há pouco tempo atrás, com vários dias, várias cidades do estado sem energia e teve a gravidade colocada naquele evento. Foi a mesma que foi considerada nesse evento, que não teve corte de carro. ademais, houve um questionamento na própria reunião e o concessionário colocou a linha disponível e, portanto, correu-se risco de ter desligamento. É muito raro ter ouvido isso, me é muito curioso, porque justamente na operação é essa a instrução de operação do procedimento de reis, que se coloque a instalação imediatamente em operação, dado que não haja nenhuma condição impeditiva dessa linha. Que é o caso que ocorreu a linha, teve o primeiro desligamento de carga na atmosfera, não teve um dano permanente, não houve nenhuma quebra de cadeia de isolador, nem queda de cabo, então, não tendo nenhum defeito permanente, imediatamente colocou a linha à disposição para garantir a segurança do sistema. Imaginem os senhores se a operação tivesse a possibilidade de analisar, não está chovendo muito forte, não vou correr risco de ter outro desligamento, vou deixar a instalação fora. Então, acho que não cabe esse tipo de especulação. O concessionário agiu de forma correta operacionalmente é o que manda as normas, é o que deve ser feito por segurança do sistema e o evento foi consequência da mesma tempestade e tivemos duas descargas atmosféricas de grande porte, entretanto, não tivemos nenhum desligamento de carga, nenhum consumidor foi afetado e o sistema foi rapidamente recuperado, tendo a sua condição de segurança e operacional repórter. Dessa forma, solicitamos que o voto visto do doutor Helgo agregue esses esclarecimentos que foram feitos diretamente aí na reunião e agora aqui nessa fala nós colocamos os pontos principais e solicitamos que os demais diretores acompanhem então o voto do diretor relator Sandoval e assim teremos o cumprimento do plano de resultado e aquele evento severo daquela tempestade de 10 horas tenham seus dois desligamentos colocados como um só já que temos o mesmo evento como é praxe da área. Muito obrigado pela oportunidade desses esclarecimentos. No caso já houve manifestação da procuradoria podemos passar para a fundamentação. Ok. trata-se da análise de recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do auto de infração número 6 de 2022 da SFE que aplicou penalidades de multas em decorrência de infrações apuradas após ação fiscalizadora que teve por objetivo avaliar e registrar as constatações verificadas durante a fiscalização da ANEL da SFE nessa empresa e em relação à linha de transmissão que já foi referenciada no relatório. O processo foi pautado na 18ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL em que a época o diretor relator encaminhou seu voto no sentido de não conhecer do recurso administrativo por ser intempestivo e de ofício dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas em face do auto de infração número 6 de 2022 especialmente para os fins de cancelar a não conformidade de NC1 NC.1 do termo de notificação número 17 de 2021 e a correspondente penalidade de multa aplicada manter a não conformidade de NC.2 NC.3 NC.4 e NC.5 do termo de notificação número 10 também de 2021 e a respectiva multa reduzir a penalidade de multa ao valor de R$ 5.805.017,49 a ser recolhido conforme a legislação sobre este ponto a análise da SFA indicou a aplicação de penalidade de multa no valor total de R$ 26.536.669,96 antes de comentar acerca dos argumentos técnicos apresentados no voto do diretor-relator em especial no que diz respeito a não conformidade de NC.1 do termo de notificação do TN número 17 cuja relação se dá ao elevado número de desligamentos intempestivos na linha de transmissão que faz parte que está em discussão agravado pelo não cumprimento da meta de redução de 11 para 8 de desligamentos pactuados com a ANEL por Furnas no plano de resultados que foi apresentado pela empresa eu faço então algumas considerações acerca da admissibilidade do recurso Furnas foi intimada em 27 de 1 de 2022 numa quinta-feira de modo que o prazo recursal teve início em 28 de 1 de janeiro de 2022 que foi uma sexta-feira a resolução normativa número 846 de 2019 que aprova os parâmetros e critérios para a imposição de penalidades aos agentes do setor de energia elétrica estabelece o prazo normativo de 10 dias como data limite para a interposição de recursos administrativos neste caso o prazo seria o dia 7 de fevereiro de 2022 uma segunda-feira dessa forma considerando que o recurso foi protocolado em 9 de fevereiro de 2022 tem-se que é intempestivo e portanto não deve ser conhecido sobre o tema o artigo 63 da resolução da lei 9.784 de 1999 que regula o processo administrativo na administração pública federal estabelece que o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo também consta da lei que o não reconhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa fato que não se observa no presente caso nesse contexto em respeito ao rito e ao processo decisório da ANEL penso que eventual reconhecimento do recurso não deve prosperar nesse contexto e em respeito perdão sobre o caso concreto a procuradoria federal junto à ANEL por meio por meio número 150 deste ano manifestou-se acerca do cumprimento do rito administrativo concluindo que o processo obedeceu ao rito jurídico sobretudo pelo respeito ao contraditório e ampla defesa concluiu ainda pela intempestividade do recurso destacando que a empresa não apresentou argumentos que justifiquem afastar a validade do recibo eletrônico que certificou que a notificação do auto de infração foi entregue e aberta para leitura no dia 27 de janeiro de 2022 corretamente a meu ver perdão por ser tão presunçoso assim procurador Luiz Eduardo a procuradoria também se manifesta no sentido de que a diretoria da ANEL na condição de tomadora de decisão e com base na regra da lei 9.784 de 99 pode rever os fundamentos a serem utilizados na aplicação da penalidade ao detectar nesses fundamentos em correção com o vício de legalidade o que não foi identificado no presente processo em resumo entendo que a tempestividade é requisito essencial para o conhecimento de recurso pela diretoria razão pela qual encaminho o presente voto pelo não reconhecimento do recurso apresentado por Furnas em processo ordinário encerraria minhas considerações com este encaminhamento no entanto considerando que o diretor relator analisou parte do mérito do recurso ora analisado apresento minhas considerações sobre o tema a não conformidade de NC.1 refere-se ao elevado número de desligamentos intempestivos na linha de transmissão agravado pelo não cumprimento da meta de redução como disse antes de 11 para 8 de desligamentos pactuado com a ANEL por Furnas no plano de resultados no qual no período de medição de 1 de julho de 2019 a 30 de 6 de 2020 foram apurados nove desligamentos forçados na referida linha de transmissão em seu voto o diretor relator defende que embora não tenha sido alcançado o resultado esperado dada a ocorrência de um desligamento a mais do que fora previsto do que fora previsto houve melhora no número de desligamentos ocorridos entendo entende que o diretor relator que a metodologia de fiscalização responsiva atingiu seu objetivo a partir da persuasão vez que Furnas na qualidade de agente regulado tomou providências para atingir sua meta que pode ser considerado como autorregulação e à luz dos princípios basilares da teoria da regulação responsiva verifica-se que Furnas buscou se alinhar aos preceitos regulatórios e sanar as causas da citada não conformidade NC.1 relembrando no período de 1º de julho de 19 a 30 de junho de 2020 a linha de transmissão apresentou 9 desligamentos sendo que o plano de resultados pactuado previa redução de 11 para 8 conforme se verifica na tabela baixa aqui tem as ocorrências em termos de desligamento ocorre que em 25 de nove de 2019 quando se computaram os outros dois computaram outros dois desligamentos na linha de transmissão em decorrência de descarga atmosférica esses desligamentos ocorreram em um intervalo temporal de 16 minutos conforme foi também destacado na sustentação oral e aqui quero fazer uma correção essa sustentação oral não tinha sido de fato apresentada na reunião em que o processo veio para a pauta com o meu voto de vistas havia uma apresentação anterior quando da deliberação do voto do relator do voto condutor quando eu pedi vistas então na verdade era uma apresentação inédita que ainda não tinha sido trazida aqui nessa na reunião em alguma reunião da diretoria e com distância de aproximadamente 3 quilômetros de um desligamento para o outro em seu voto o diretor relator defende que esses dois desligamentos podem ser considerados para efeito do cumprimento do plano de resultados como apenas um único haja vista que são decorrentes do mesmo fenômeno em um curto intervalo de tempo e praticamente no mesmo ponto da linha de transmissão aqui antes de continuar com a leitura eu só quero fazer aqui uma observação em relação à sustentação oral que não sei se por ato falho do diretor de furnos que representou aqui a empresa palavras dele aconteceram duas descargas atmosféricas de grande porte se foram duas descargas atmosféricas não pode ser traduzida como uma só então aqui é só uma referência que tanto o diretor relator quanto na sustentação oral furnos fez referência a duas descargas atmosféricas de grande porte duas não são uma como resultado dessa análise entende o diretor relator que o mais correto seria a SFE ter computado a existência de oito desligamentos no período de medição do plano de resultados pactuado e por conseguinte como a meta utilizada no referido instrumento de persuasão consistia na redução de onze para oito desligamentos conclui que furnos atingiu ao objeto pactuado razão pela qual propõe o cancelamento da não conformidade em NC.1 e consequentemente da correspondente penalidade de multa aplicada nessa não conformidade por conta dessa não conformidade sobre esse ponto entendo tratar-se de dois desligamentos distintos pelas razões a seguir descargas atmosféricas são fenômenos transitórios e rápidos com o pico de amplitude de forma de onda ocorrendo em microsegundos em microsegundos portanto o tempo de dezesseis minutos decorridos entre as duas descargas aqui repiso duas descargas corresponde a um período bastante significativo à luz das características desse fenômeno segundo o submódulo 2.7 dos procedimentos de rede o requisito técnico para a ferição da qualidade da prestação do serviço de linhas de transmissão sob a ótica de descargas atmosféricas é estabelecido em relação ao número máximo de desligamentos por 100 km de linha por ano e não há indicação para se considerar desligamentos ocorridos em pequenos aqui coloquei aspas intervalos de tempo como um único desligamento ao consolidar os dados de desligamentos no sistema interligado de perturbações o CIPER o operador nacional do sistema elétrico ONS em interações com a transmissora considerou esses dois eventos como dois desligamentos distintos ao aprofundar na avaliação da questão verificou-se que após o primeiro desligamento Furnas disponibilizou a linha de transmissão para a operação e após coordenação com o ONS procedeu ao seu religamento manual dessa forma a linha de transmissão foi restabelecida a operação foi restabelecida e a concessionária fez juiz ao recebimento da receita correspondente à prestação do serviço durante o tempo transcorrido entre o restabelecimento após o primeiro desligamento até a ocorrência do segundo ou do novo desligamento por fim é importante esclarecer que o descumprimento do plano de resultados não seja objeto de multa imediata mas sim o início de um processo de fiscalização nesse contexto reconheço a melhoria no desempenho da empresa e nas ações empreendidas com o objetivo de atender as metas pactuadas no plano de resultados no caso em tela no que diz respeito ao número de desligamentos forçados no entanto diante de todo o exposto encaminho o presente voto no sentido de não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto por forno e centrais elétricas S.A. em face do auto de infração número 6 de 2022 da S.F.E. mantendo dessa forma a não conformidade em NC.1 do termo de notificação número 17 e a correspondente penalidade de multa aplicada passo ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48.500.0048.75.2020 voto por não conhecer por ser intempestivo do recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do auto de infração número 6 de 2022 da S.F.E. mantendo a penalidade de multa aplicada por aquela superintendência e destaco aqui que estão presentes a superintendente Jaqueline e o especialista em regulação e Silva também está presente a área de fiscalização da geração acho que não tem muito a ver com esse processo mas está presente também é o voto em discussão bom só fazer alguns comentários eu entendo que o encaminhamento do diretor Elvio no sentido de não conhecer do recurso administrativo por interpestivo eu entendo que eu concordo com esse encaminhamento e em relação ao mérito fazendo só alguns comentários e reforçando também o entendimento do diretor Elvio que apresentou o voto vista o plano de resultado ele é um instrumento muito importante para a fiscalização responsiva é um instrumento que precede um processo punitivo é uma oportunidade que se dá aos agentes para estarem em conformidade com nossos regulamentos então só que ele precisa ser crível então nesse sentido ele precisa ter critérios bem objetivos e assim foi feito o critério de atendimento de um plano de resultado ele precisa ser objetivo até para para o agente saber exatamente onde ele tem que atuar para atender aquele plano de resultado para melhorar o serviço evitando assim uma segunda etapa que seria um processo punitivo então eu acho que está de acordo com o conceito maior de fiscalização responsiva de você ter uma uma ação correspondente com a atuação do agente naquela pirâmide de compliance então mesmo se adentrando também no mérito acho que não caberia flexibilizar porque aí você perde a credibilidade do plano de resultado ele passa a ter ser uma etapa para evitar um processo punitivo e não uma etapa para se atingir a conformidade regulatória então eu entendo que é eu concordo com o encaminhamento do voto visto apresentado pelo diretor Elvio bom se não temos mais considerações podemos passar para a fase de votação só destacando que nesse processo o eminente ex-diretor Sandoval Feitosa já emitiu o voto então conforme o estatuto da agência eu não voto nesse processo acompanho o eminente voto visto doutor Elvio também acompanho o voto visto do diretor Elvio e proclamo que a diretoria por maioria acompanhando o voto vista e vencido o diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto decidiu não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do auto de infração número 6 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE mantendo-se a penalidade de multa aplicada pela SFE próximo item item 8 processo 48500 05952 2022 29 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat em faixa de espaço número 1762 de 2022 que concedeu o pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia ABAP com vistas à suspensão da eficácia da resolução homologatória número 2258 de 2017 diretor-relator Elvio Neves Guerra acho que o processo se encontra em fase de votação considerando que o processo está em fase de votação e no caso que o último a votar sou eu acho que a doutora Camila também já manifestou o voto eu só tinha uma pergunta essa pergunta eu vou endereçar para a procuradoria mas no sentido da formalidade doutor Luiz Eduardo em que momento a gente dá o efeito de recebimento de tempestividade ou mesmo recebimento de direito de petição doutor Efraim primeiro eu queria pedir desculpas porque eu estou um pouco perdido já que eu estava de férias e esse processo eu imagino que ele veio para a pauta e foi a votação se iniciou então se o senhor pudesse só fazer a contextualização e aí em seguida eu passo a passo a responder não mas essa pergunta ela não é nem em relação ao processo é mais uma questão de processualítica nossa qual é o momento que a procuradoria entende que a gente atesta o conhecimento do recurso ou mesmo conhecê-lo como direito de petição é no colegiado certo doutor Efraim é bem pode ser a qualquer momento pelo relator isso pode ser feito mas no limite pelo próprio colegiado então tem que ter uma decisão de relator para poder isso acontecer eu acredito que monocraticamente se for intempestível a resolução 273 ela permite que o relator monocraticamente arquive um um recurso um requerimento que esteja fora do prazo a essa previsão porém caso isso não seja feito monocraticamente e contra essa decisão cabe o agravo no limite aqui no âmbito da diretoria colegiada no momento do julgamento porque se analisam todos os aspectos formais e de mérito então no limite seria aqui é porque toda vez isso assim direito de petição toda vez ele é recebido no colegiado estou aqui há quatro anos aí a gente vê esse ponto no sentido de que de certa forma é o colegiado que recebe o relator propõe acredito que pode sim ser feito como uma monocrática mas tem que ter uma decisão não é necessariamente uma um um considerando ou qualquer coisa ele precisa ter uma decisão nem que seja monocrática mas precisa ter um ato um ato de decisão né então é feito esse comentário e essa dúvida eu tinha e a procuradoria acaba de me esclarecer eu vou pedir vista do processo então vista do diretor Efraim próximo item item 9 processos 48 500 00 56 55 2022 83 48 500 00 54 99 2021 70 requerimento administrativo e pedido de medida cautelar interposto por termoelétrica via ANSA com vistas ao reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso de implantação da central geradora termoelétrica UTE Viana 1 e a suspensão de obrigações decorrentes da participação em procedimento competitivo simplificado de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores em 25 de outubro de 21 foi realizado o PCS a termoelétrica Viana sagrou-se vencedora com a usina termoelétrica Viana 1 otorgada por meio da resolução 10.878 10.878 com 37.480 de capacidade instalada utilizando gás natural como combustível em 8 de junho de 22 até visa encaminhou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas a suspensão das obrigações decorrentes do PCS até a decisão final do mérito do pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Viana e da alteração do cronograma da usina de postergação do início de vigência do contrato de energia de reserva e também do contrato de uso do sistema de transmissão custe e de contrato de conexão de transmissão CCT nesta mesma data a TVISA protocolou o pedido de efeito suspensivo com vistas a suspender a exigibilidade da penalidade aplicada pela CCE com vencimento em 20 de junho e também do encargo de uso de sistema de transmissão relativo ao MUST contrato no período de 26 de abril a 31 de maio de 22 até a decisão com relação a medida cautelar requerida em 15 de junho de 22 por meio do despacho de mero expediente número 7 a assessoria do diretor geral substituta considerou ausente a competência da diretora geral para análise do requerimento de efeito suspensivo em apreço encaminhando para ser recepcionado com pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja competência é da diretoria ecologiada órgão máximo em 20 de junho de 22 a TVIS informou ter realizado o pagamento referente a penalidade da cláusula 7.10 do SER a superintendência de fiscalização da geração e a SCG emitiram a nota técnica 88 com avaliação do pedido de reconhecimento excludente o requerimento de reconhecimento excludente foi distribuído a minha relatoria por conexão ao pedido de medida cautelar em 28 de junho de 22 a TVIS requeriu o prazo para se manifestar nos termos da nota técnica 88 o que concedi por meio de ofício em 4 de julho de 22 a interessada apresentou manifestação complementar em 11 de julho de 22 recebi uma reunião na modalidade virtual representantes da TVISA o início da operação comercial foi liberado a partir de 14 de junho de 22 por meio do despacho 1880 da SFG é o que se impõe a relatar procuradoria senhores diretores a procuradoria ela não emitiu parecer nesse processo é um caso relativo também ao PCS como já apontado pelo relator e na visão da procuradoria a excludente responsabilidade deve ser analisada de forma bastante restritiva nessas situações tratos de análise de pedido de concessão de medida cautelar visando suspender as obrigações do contrato de energia de reserva também do contrato de uso do sistema de transmissão permanente e também do contrato de conexão da transmissão e do pedido de reconhecimento excludente responsabilidade face o atras na implantação da UTEV e não do pedido de medida cautelar de acordo com a TVISA a medida cautelar seria necessária para que enquanto a análise de mérito não fosse finalizada pelas áreas técnicas para a deliberação da diretoria fossem suspensas as obrigações decorrentes do PCS e notadamente a aplicação da exigibilidade de penalidades relativas ao SER e a exigibilidade do pagamento do EUST relativo ao MUST contratado no período já citado inicialmente cumpre destacar que a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias do âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se nesse caso expressa motivação em decorrência de tal autorização legal o anexo da resolução normativa 273 estabelece que havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou em certa reparação é possível o anel mediante a decisão do diretor-geral conceder em juízo de cognição sumária efeito suspensivo não sendo pleiteada a decisão para suspensão do ato da anel o pleito se caracteriza como pedido de providência com esteio no poder geral de cautela da administração cuja deliberação é de competência também da diretoria colegiada cumpre destacar que ainda sobre a vigência do código de processo civil de 73 instituído pela lei 5869 de 11 de janeiro do mesmo ano a jurisprudência orientava no sentido de que as normas do processo se aplicam também supletivamente a esses casos dessa feita cumpre me registrar nesse momento meu entendimento de não estarem presentes os requisitos balizilares para antecipação da tutela pretendida explico o reconhecimento da legada excludente de responsabilidade teria o condão de alterar o cronograma de implantação da usina postergar o início do suprimento do Cé postergar custe e recompor o prazo de vigência da outorga nesse esteio as penalidades previstas no Cé seriam afastadas e os encargos decorrentes da disponibilização do sistema de transmissão não seriam devidos com consequência desse reconhecimento em suma a autorizada argumentou que esse cenário apenas se configuraria após a finalização da análise do pleito de excludente de responsabilidade pelas áreas técnicas e decisão de mérito pelo colegiado por outro lado enquanto aguarda a deliberação civil diante da necessidade de arcar com o pagamento das penalidades decorrente do Cé e dos encargos decorrente do Cust diante da iminência do pagamento de tais débitos que a interessada requeriu o deferimento de cautelar com vistas a suspender tais obrigações até que o mérito seja decidido ao apresentar o pleito a requerente defendeu que a fumaça do bom direito é evidenciada no direito da Tevisa de tendo submetido todas as informações e comprovações necessárias como é o caso ver avaliados por essa agência seus pedidos de excludente responsabilidade alteração de cronograma postergação dos contratos da Uteviana e como consequência ser liberada de quaisquer efeitos da suposta mora quanto ao perigo de mora a Tevisa argumenta que tais penalidades e outras consequências possíveis em face do suposto atraso na entrada da operação comercial da Uteviana 1 representam grave dano iminente de difícil reparação visto que além do desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos podem comprometer o orçamento da empresa e impactar o prosseguimento da obra ensejando severos danos indevidos a Tevisa em que pese reconhecer haver indícios da fumaça do bom direito entendo não existir o perigo da demora tendo em vista a conclusão da análise de mérito do pleito da excludente pela SFG pela SFG por meio da nota técnica 88 passo ao mérito a SFG em dezembro de 21 realizou ação presencial de fiscalização na usina com vista a verificar em campo o estágio das obras em março de 22 diante da constatação do atraso em marcos intermediários da implantação a SFG emitiu o TIP número 006 de 22 tendo em vista que o edital do PCS 1 prevê que o atraso injustificado da implantação do empreendimento de geração sujeito ao titular da outorga as penalidades descritas na cláusula 16 mais especificamente a 16.4 tempestivamente em 18 e 12 de abril de 22 a TVS apresentou uma manifestação contra o TIP alegando a existência de eventos de excludente responsabilidade que justificariam o atraso já configurado na implantação da UTE em 12 17 e 19 de maio a TVS encaminhou as cartas a CCS a SFG dando notícia da greve dos caminhoneiros autônomos do Espírito Santo e do possível impacto no cumprimento do cronograma da implantação da usina a notificação foi apresentada para atender o disposto do CER que trata da cláusula 15 os casos furtuitos e força maior especificamente 15.3 dispõe que o vendedor ao invocar a ocorrência do caso furtuito ou força maior deve notificar a ANEL e a CCE e adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências do evento visando retomar suas obrigações contratuais o mais rápido possível ao passo que deve solicitar a decisão da ANEL quanto a caracterização da ocorrência do evento de caso furtuito e força maior diante da iminência do atraso no início do suprimento a TVES apresentou em 30 de maio de 2022 pedido complementar de reconhecimento excludente de responsabilidade anteriormente solicitado na manifestação do TIP 006 o objetivo do pleito da requerente ao solicitar o reconhecimento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Viana é afastar as penalidades editalícias e contratuais e recompor o prazo do outorga e do respectivo SER nos termos do artigo 19 da 13 360 além de postegar o início do suprimento do SER e o início da execução do custe da usina a SFG e a SCG analisaram toda a documentação apresentada pela TVISA e emitiram a nota técnica número 88 por meio do a qual recomendaram indeferir o pleito da requerente tendo em vista a inexistência de eventos de excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da 13 360 na sequência a requerente apresentou manifestação complementar no intuito de contrapor e esclarecer as questões apontadas pelas áreas técnicas em resumo a SFG e a SCG a TVISA apresentou as seguintes ocorrências como causadoras do atraso atraso na obtenção da ALI intensas chuvas em janeiro e fevereiro de 22 surto da covid em 22 crise frete marítimo causada principalmente pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia e recrudescimento da covid-19 na China atraso devido ao acidente do navio cargueiro BBC Peru e greve dos caminhoneiros autônomos do Espírito Santo antes de adentrar a análise realizada pelas áreas técnicas das alegações faço algumas poderações quanto ao conceito já consolidado de excludente responsabilidade nos termos do artigo 19 da 13 360 e na sequência quanto ao próprio PCS como é sabido a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos a conduta do agente gerem impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto como quanto configuradas as hipóteses de caso fortuito força maior o ato de terceiro conforme previsto na 13 360 para que haja excludente de responsabilidade é imprescindível ainda a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efeito atraso na operação comercial do outorgado significa dizer ainda que o fato seja imprevisível é necessário que exista uma relação de fato entre causa alegada e o descumprimento da obrigação para ser reconhecida a excludente de responsabilidade assim de acordo com o entendimento já consolidado nessa casa para ser reconhecida a excludente por atraso no início da operação comercial deve ocorrer fatos cujos efeitos são inevitáveis existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso e não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso disso decorre que a ocorrência desses eventos modifica a matriz de risco percebida pelo agente podendo levar o risco atribuído ao gerador da alha ordinária a alha extraordinária cabe portanto refletir que o PCS foi pensado a partir da flexibilização da modelagem atual de contratação de energia de reserva conforme pontuado pela nota técnica 38 do próprio Ministério de Minas e Energia da qual destacamos os trechos a seguir isso se deu em grande medida em razão do curto espaço de tempo para que a contratação pudesse ser viabilizada e a energia pudesse ser entrega aos empreendedores nesse mesmo documento o MMA levantou os riscos dessa contratação ao passo que definiu o que poderia ser feito para a respectiva mitigação quando possível e quem deveria atuar para mitigar reduzir ou eliminar o risco identificado em geral o risco decorrente do cumprimento do prazo de implantação de empreendimento de geração é atribuído integralmente ao agente de geração cabendo a ele agir de modo a mitigar a possibilidade do atraso reduzi-la ou eliminá-la entendo que no caso do PCS dada a sua excepcionalidade o curto prazo de tempo previsto nesse certame seis meses entre a contratação e o início de suprimento foi mais desafiador do que os leilões ordinários de energia de reserva alocando assim por consequências mais riscos ao titular dos empreendimentos vencedores não por outra razão que observamos os preços praticados no PCS serem superiores aos praticados nos demais leilões de energia de reserva essa reflexão também foi pontuada pelas áreas técnicas em sua manifestação complementar o agente pondera que tal rigor e severidade entretanto e como não poderia deixar de ser não obriga os proponentes a assumirem risco de eventos de força maior caso furtuito aos agentes vitoriosos no PCS coube arcarem com elevada exposição ao risco e ao desafio intrínseco do minômio cronograma penalidade não significando ter aceitado que não poderia pleitear as excludentes de responsabilidade e aqui senhoras cabe um adendo extremamente importante porque nesse argumento com a gente eu concordo o fato de a gente dar prazo curto encarece mas encarece pelo fato de um modelo de construção rápida que requer custos mais altos o tempo vale dinheiro mas realmente não cabe ao agente assumir riscos de caso furtuito ou força maior como aqui está colocado diferente do que está colocado nas diretrizes para conexão porque pra conexão está claro na diretriz que não cabe excludente aqui não cabe excludente se cabe excludente caso de furtuito ou força maior ele deve ser analisado e aqui eu me permito aos senhores não fazer leitura porque porque já foi sopesado tudo pelas áreas técnicas nota técnica já está publicada há muito tempo e os elementos que foram trazidos pelo agente para tentar atacar a nota técnica de tal forma contestar as argumentações não são argumentos novos e todos já foram devidamente sustentados pelas nossas áreas técnicas o que não foi comprovado o nexo de causalidade veja que falar em guerra da Ucrânia nós tivemos uma excludente aqui uma cautelar que nós pelo fato da guerra da Ucrânia isso por si só não é um fato que justifique a excludente de responsabilidade covid também aqui muito massivamente explorado aqui em várias outras excludentes também não é fato motivador porque precisa existir um nexo de causalidade onde nós pelo menos consigamos ali enxergar que aquele evento causou o atraso então tanto a SFG quanto a SCG já analisou de forma muito sopesada cada um dos elementos e a conclusão da SFG e da SCG foi no sentido que houve frustração da expectativa de eventual celeridade no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos em prazos inferiores aos previstos na regulamentação específica essa frustração indesejada pelos agentes deve ser alocada na sua matriz de risco não havendo justificativa para que haja exclusão de responsabilidade e assim foi mantida todos os entendimentos pelas duas áreas no sentido de manutenção da regra contratual e afastando assim a excludente pretendida então feito esses argumentos eu tendo a acompanhar as áreas técnicas no sentido de afastar a possibilidade excludente afastar a excludente tendo em vista que não houve comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados e verdadeiramente o atraso nas obras então feita essa exposição os senhores diretores passam diretamente ao expositivo de voto e considerando o que consta no processo número 48.500 5.2.2.3 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela termoelétrica viana com vistas à suspensão das obrigações decorrentes da resolução normativa 10.8.78.21 e do edital do PSS número 1.21 em deferir o pleito de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE viana por inexistir eventos que enquadrem no artigo 19 da 13.360 e também em deferir o pedido de alteração de cronograma da implantação UTE viana 1. por inexistir período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido e também em deferir os pleitos de recomposição do prazo de outorga e de postergação do início do suprimento do SER 4.47.21 e do início da execução do custo número 409.21 e por último determinar ainda que a SFG dê continuidade ao processo de fiscalização iniciado por meio do TIP 006.2022 SFG anel é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela termoelétrica viana SA com vistas à suspensão das obrigações decorrentes da resolução normativa número 10 1878 de 2021 e do edital do procedimento competitivo simplificado PCS número 1 2021 indeferir o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da central geradora termoelétrica UTE Viana 1 por inexistir eventos que se enquadrem no artigo 19 da lei número 13.360 de 2016 indeferir o pedido de alteração de cronograma de implantação da UTE Viana 1 por inexistir período de excludente de responsabilidade a ser reconhecido e indeferir os pleitos de recomposição do prazo de outorga e de postergação do início do suprimento ao contrato de energia de reserva SER número 447 de 2021 e do início de execução do contrato de uso do sistema de transmissão CUST número 409 de 2021 a diretoria decidiu ainda determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG dê continuidade ao processo de fiscalização iniciado por meio do termo de intimação de penalidades editalícias TIP número 6 de 2022 da SFG ANEL próximo item será o último item da pauta de hoje número 12 processo 48 500 0021 58 2019 28 recurso administrativo interposto pela Equatorial para a Energia SA em face do auto de infração número 6 de 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFG que aplicou penalidade de multa e de advertência em decorrência de não conformidades relacionadas a procedimentos irregulares na medição e no faturamento da distribuidora diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral senhores diretores eu peço venha aqui considerando que esse processo já é a terceira vez que vem para a pauta e toda vez esteve no bloco então peço venha para passar diretamente para a sustentação oral o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Sofia Pérez Barbosa representante da Equatorial para a Energia SA Olá a todos senhores diretores senhor procurador senhor secretário essa sustentação é sobre o alto de infração número 6 de 2020 que é por penalidade de aproximadamente 14 milhões de reais a Equatorial Pará lançando aqui um breve histórico então do processo o processo foi iniciado com a fiscalização em 2019 e culminou na lavratura do alto de infração 6 de 2020 em resumo temos oito não conformidades nesse alto de infração mas aqui nessa sustentação oral vou focar em três delas e também num ponto mais conceitual que inclusive foi objeto do parecer da Procuradoria Federal na medida em que ele vem sendo levantado pelo Equatorial desde o início do processo esse ponto mais conceitual é então a aplicação ou não da retroação da norma mais benéfica ao processo administrativo sancionador então no entendimento da Equatorial Pará esse princípio é sim aplicável ao processo administrativo sancionador seja com fundamento na própria Constituição Federal seja com fundamento na jurisprudência mais recente consolidada dos tribunais superiores a gente verificou a gente então fez uma pesquisa muito extensa nos pareceres da Procuradoria e nos precedentes da diretoria e o que a gente verificou é que então no início do processo de revisão da regulamentação sobre penalidades da ANEL foi o momento em que a Procuradoria passou a entender então que não seria aplicável ao processo administrativo o princípio da retroação da norma mais benéfica e essa mudança de entendimento se deu principalmente com base numa premissa que atualmente conforme uma pesquisa que nós fizemos que eu também vou detalhar a seguir não é mais verdadeira que seria de que não haveria consolidação de jurisprudência dos tribunais superiores sobre a aplicação ou não desse princípio ao processo administrativo passando aqui então só para um resumo de quais seriam as regras da resolução 846 que no nosso entendimento deveriam ser aplicáveis ao caso concreto na medida em que são mais benéficas para Equatorial são três disposições a primeira é sobre a base de cálculo da penalidade que então na 846 passou a ser receita operacional líquida e não mais o faturamento da concessionária então naturalmente como a receita operacional líquida é inferior ao faturamento isso resultaria numa penalidade inferior também e os outros dois pontos são sobre as atenuantes então foi uma alteração realmente do entendimento e da regulamentação que estão muito alinhadas as novas medidas que vem sendo adotadas pela fiscalização no anel e a própria filosofia de fiscalização adotada pela agência que é no sentido de ter uma fiscalização com caráter mais educativo e orientativo priorizando então a cessação das infrações e não a penalidade por si só que é uma alteração de entendimento muito bem-vinda e muito salutar no ambiente regulatório então essas atenuantes seriam podem ser pela resolução 846 de até 95 ou até 50% do valor da penalidade dependendo do momento em que for corrigida a infração então fazendo essa pesquisa e analisando qual foi essa premissa utilizada pela procuradoria como eu disse antes foi de que não haveria jurisprudência consolidada ocorre que desde 2014 tanto o STJ como também o STF tem se manifestado sistematicamente no sentido de que o princípio da retroação da norma mais benéfica é aplicável ao direito administrativo do sancionador a gente apresentou um memorial detalhando toda essa jurisprudência para a diretoria especificamente para o diretor relator a gente até ressalta que esse memorial acabou não sendo objeto de análise pela procuradoria na medida em que ele foi apresentado nos autos posteriormente a emissão do parecer então por isso a gente entende que a procuradoria não teve oportunidade de efetivamente avaliar o caso de verificar então toda essa alteração do entendimento nos termos que foram apresentados no nosso memorial aqui a gente só queria destacar também um trecho do julgamento do STF especificamente aqui de 2013 em que o ministro Luiz Fux demonstra que até haveria uma violação ao princípio da isonomia na não aplicação da retroação da norma mais benéfica e por que isso aconteceria? Porque se você não aplicar a norma mais benéfica para um sujeito que cometeu a infração pouco tempo antes do início da sua vigência o que você vai ter é que dois sujeitos vão ser apenados de forma diferente apenas em razão do tempo em que a conduta foi praticada à medida em que a valoração das condutas deveria ser idêntica na verdade antes e depois da promulgação da nova lei apenas trazendo um exemplo aqui mais cotidiano para o entendimento de todos é se por exemplo sair uma nova regra falando que não é mais necessário que os motoristas dirigam com o farol aceso nas rodovias a partir de janeiro de 2022 mas dia 20 de dezembro um motorista 20 de dezembro de 2021 um motorista trafegue com as luzes apagadas durante o dia naturalmente um motorista em janeiro que trafegue com as luzes apagadas e esse motorista que trafegou com as luzes apagadas em dezembro seriam tratados de forma diferente mas o ponto é apenas a diferença de dias não deveria ser suficiente para aplicar ou não a penalidade o que se deve considerar é que realmente o legislador o regulamentador chegou à conclusão de que essa conduta não seria mais passível de penalização seja porque não se vê mais perigo em trafegar com as luzes apagadas ou porque então realmente se entende que o perigo é muito pequeno então seria insignificante por isso não seria passível de penalização e aqui no nosso caso é exatamente o mesmo ponto se houve uma alteração do entendimento de que a fiscalização e a penalização no âmbito do setor elétrico deveria atender esse critério mais orientativo e priorizando então valorizando as medidas tomadas para cessação da infração nós não vemos porque distinguir isso no tempo então para determinados agentes que praticaram as infrações até o início de 2019 isso não seria aplicável mas a partir de então a partir de 2020 2021 isso passar a ser aplicável então acho que é esse o racional por trás da aplicação disso ao direito administrativo sancionador que foi inclusive o que justificou a consolidação do entendimento da jurisprudência trouxe aqui também alguns outros julgados mas eles estão muito bem detalhados no memorial que a gente apresentou sobre o assunto a gente também traz aqui algumas incoerências do próprio auto de infração que ora faz referência a resolução 846 mas ora faz referência a resolução 63 então aqui na capa do auto de infração se fala da possibilidade de renunciar ao direito de interconto recurso e fazer justo então uma redução de 25% no valor da multa que só está previsto na 846 mas não está na 63 e aqui também como eu já disse antes a gente verificou que houve uma mudança do entendimento mesmo no início do processo de revisão da resolução 63 então a procuradoria e a diretoria tem diversos precedentes no sentido de que seria aplicável a retroação da norma mais benéfica passando aqui rapidamente então para as não conformidades específicas a gente vê que a não conformidade 1 ela trata de uma suposta cobrança feita pela concessionária para alteração de titularidade que seria vedado pela resolução 414 aqui é uma questão só de reenquadramento da penalidade no entendimento da equatorial essa esse tipo de conduta deveria ser enquadrada no artigo 4º inciso 4º da resolução 63 que prevê então que há uma infração sujeita à imposição de multa do grupo 1 deixar de atender pedidos de serviços nos prazos e principalmente condições estabelecidas na legislação é justamente o que acontece nesse caso então não ao cobrar uma taxa de religação seria haveria uma exigência então um pedido com uma o atendimento a um pedido com uma condição diferente daquela prevista na legislação então é uma regra específica e portanto não seria aplicável o artigo 6º inciso 23 da resolução 63 que prevê que então é aplicável a penalidade de multa do grupo 3 se houver uma um descumprimento da disposição regulamentar da prevista na 414 não especificada nos artigos terceiro, quarto, quinto e sétimo então nesse caso como há uma uma previsão específica no artigo 4º ela seria aplicável e não o artigo 6º que a não conformidade 2 também é um ponto muito relevante para a equatorial porque a fiscalização entendeu que haveria o condicionamento da transferência de titularidade ao pagamento de débitos anteriores para os seus consumidores mas de maneira nenhuma é isso que tenha acontecido na verdade a equatorial apenas tem o procedimento de perguntar para o consumidor no momento da transferência de titularidade se aquele consumidor novo consumidor reconhece o consumo e autoriza a cobrança se ele não reconhece e não autoriza a cobrança não há transferência de débitos mas há transferência de titularidade por outro lado se o cliente reconhece o consumo e autoriza a cobrança é celebrado então um termo de confissão de dívida que é plenamente possível nos termos da legislação aplicável então do código civil que prevê que qualquer pessoa pode assumir um determinado débito como a gente colocou aqui então esse valor é transferido para aquele consumidor isso é uma tendência que a gente verifica em outros países e até mesmo em outros setores regulados do Brasil como a gente colocou aqui na nossa apresentação é por fim falando da não conformidade de 8 aqui é só um exemplo de como realmente a CELPA foi muito proativa nesse caso e se empenhou em cessar todas as infrações e realizar as devidas compensações para os seus consumidores seguindo aquele princípio novo da resolução 846 então aqui a penalidade foi a infração foi corrigida antes mesmo da emissão do termo de notificação então com base nisso a gente pede que o recurso da concessionária da Equatorial Pará seja acolhido para então anulação do alto de infração 6 de 2020 muito obrigada a todos e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento agradeço a sustentação oral da doutora Sofia Pérez Barbosa representante da Equatorial Pará procuradoria senhoras diretores muito obrigado também a Sofia pela sustentação oral senhoras diretores esse assunto não é novo ele que foi trazido pela Sofia é extremamente relevante pertinente Sofia mas ele não é novo ele já foi enfrentado pela diretoria da ANEL diversas vezes e existem diversos pareceres da Advocacia Geral da União desde o ano de 2015 no sentido da inaplicabilidade da retroatividade benéfica a que foi referência a advogada Sofia a retroatividade benéfica é a regra no direito penal porém não se aplica a multas administrativas e eu faço referência ao agravo interno no agravo interno no agravo no recurso especial 1 milhão 701-937 de São Paulo da relatoria do ministro Sérgio Cuquina que agora é 2021 o que demonstra que a jurisprudência ela se mantém no mesmo sentido dos pareceres da AGU e esse acórdão em resumo diz o seguinte que a jurisprudência do STJ afirmou-se no sentido de que as disposições do artigo 106 do Código Tributário Nacional que trata da retroatividade benéfica não são aplicáveis as hipóteses de multa administrativa as quais possuem natureza jurídica não tributária então a jurisprudência ela se mantém uníssona no sentido de que não cabe retroatividade benéfica em infrações de natureza administrativa Senhor diretores são dois pontos o primeiro ponto é a questão jurídica eu trago aqui no voto também o entendimento da procuradoria e um entendimento também muito meu no sentido de não cabimento da retroatividade no direito administrativo sobretudo para sanções administrativas e eu conversei aqui com a doutora Jaqueline nossa superintendência da área de fiscalização também para ela fazer um simples resumo do que foi essa fiscalização bom dia bom dia bom dia a todos o diretor Efraim pediu para resumir um pouco o que foi essa fiscalização que foi realizada lá na CELPA em 2019 pela fiscalização da SFE essa fiscalização ela foi teve como objetivo analisar o procedimento que é realizado pela que era realizado pela empresa com relação a troca de titularidade quando o consumidor solicita uma troca de titularidade com relação a cobrança por procedimentos irregulares e também relativo ao faturamento ao procedimento de faturamento realizado pela empresa na época foi emitido o relatório de fiscalização número 46 que resultou em oito não conformidades as oito não conformidades foram mantidas no alto de infração sendo que a primeira não conformidade ela está relacionada a a cobrança de taxa de religação quando é realizada a solicitação da troca de titularidade para todas as não conformidades ela foi toda pautada numa amostra de 100 unidades consumidoras foram realizadas de todo o universo de solicitações foi retirada uma amostra de 100 processos para ser analisados desses 100 foi verificado que em alguns casos tinha algumas não conformidades e então a gente aprofundou dentro do procedimento de troca de titularidade como era realizado e observou-se que no procedimento da empresa havia uma menção de que em troca de titularidade seria na hora de realizar a religação em casos que estavam desligados do consumidor seria cobrada uma taxa de religação onde isso não é permitido na regulação então mesmo sendo um procedimento a gente em linha do que já foi em outros processos de fiscalização foi observado dentro da amostra que se eu não me engano 29 casos não tenho o número concreto aqui mas a frente eu posso passar que realmente era cobrada essa troca de titularidade do consumidor então dessa não conformidade também foi emitida uma determinação para que essa taxa de religação fosse devolvida ao consumidor realmente foram 29 casos então até a princípio quando do alto de infração se teve o entendimento de que se colocaria uma dosimetria de 100% que seria um procedimento até tinha sido reduzido para 30% em vista da média de percentual que tinha sido observado mas já na decisão no recurso da distribuidora foi consolidado que a abrangência realmente foi em 29 dos 100 casos observados ou analisados na fiscalização a não conformidade 2 ela é referente a transferência de débitos de terceiros com um termo de confissão de dívida e parcelamento para 26 casos da amostra foi observado isso até em acordo com a superintendência de regulação da distribuição a gente fez alguns questionamentos a gente tem conversado muito sobre esse tipo de irregularidade que a gente tem percebido e dessa ação da distribuidora de solicitar que o consumidor assine uma confissão de dívida e a gente percebeu que sempre que a gente percebe desses casos na fiscalização o consumidor ele acaba sendo induzido a assinar essa confissão de dívida para facilitar a troca da titularidade e o processo caminhar de forma mais rápida então a gente considera junto com a área de regulação de que isso não é um procedimento correto que não deve ser realizado dessa forma pela distribuidora a troca de titularidade ela tem que estar totalmente desvinculada do CPF do consumidor anterior a unidade consumidora ela pode ter uma dívida não pode ter dívida só pode ter dívida no CPF do consumidor então quando é solicitada uma troca de titularidade essa troca ela tem que ser vinculada ao CPF do novo solicitante e a dívida tem que ser cobrada do CPF anterior então isso já é um entendimento que tem sido bastante debatido com a área de regulação e já está bem pacificado inclusive para as fiscalizações correntes na SFE além dessas antigas as que já são feitas direto com base na 846 e já na regulação 1000 também está bem consolidado nesse caso foram verificados 26 casos irregulares que numa amostra de 100 unidades consumidoras a não conformidade 3 ela é relativa a não envio para o consumidor do TOI que é o termo que o consumidor recebe para quando é identificada irregularidade na unidade consumidora o consumidor precisa assinar esse termo a distribuidora tem a obrigação de informar o consumidor e nos casos em que o consumidor não assina no momento às vezes se recusa a assinar precisa estar disponível para esse consumidor ou enviado pelo correio com algum tipo de comprovação para que esse consumidor tenha a ciência do que ocorreu porque a distribuidora está considerando aquela ligação como uma ligação irregular então para 29 casos da amostra foi verificado que a distribuidora ou ela não entregou esse termo para o consumidor ou ela entregou com atraso que a regulação na 414 ela dava um prazo de 15 dias para encaminhar para o consumidor a não conformidade 4 ela é relativa apenas dois processos que foi observada apenas em dois processos que ela é relativa ao consumo de energia elétrica sem observar a aplicação sucessiva quando é observado uma irregularidade na unidade consumidora a distribuidora pode ir lá vai refaz o cálculo para ver para poder ajustar agora o consumo daquela unidade consumidora e para isso ela tem alguns critérios que estão no artigo 130 da 414 e ela precisa seguir sucessivamente todos os critérios e a gente observou que em dois casos da amostra esses critérios não foram observados com relação a não conformidade 5 ela é relativa a duração da irregularidade foi observado que em 5 processos não foi possível verificar de forma correta o período em que teve a duração daquela irregularidade para aquele consumidor então quando a distribuidora ela precisa ela tem alguns critérios também lá na 414 onde ela identifica exatamente onde iniciou e onde finalizou a irregularidade onde ela pode considerar que aquela unidade consumidora estava irregular e para deixa eu ver quantos casos para alguns casos aqui na amostra não tem o número aqui correto a gente observou que isso não tinha acontecido 5 casos da amostra foi mantida essa não conformidade por não conseguir identificar o período realmente em que se considerava que aquela unidade consumidora estava com irregularidade a não conformidade 7 ela é referente a faturamento sem leitura dentro da 414 tem alguns casos que é permitido realizar o faturamento da unidade consumidora sem a leitura porém a gente observou que em 7% do total de faturas isso aí já não é feito por amostra se pega a análise o total de faturamento de faturas daquela distribuidora na área de concessão dos faturamentos que foram realizados sem a leitura observou 7% não se enquadravam dentro do que é permitido na resolução 414 com relação a não conformidade 8 ela é relativa a recuperação do faturamento quando a distribuidora realiza a recuperação do faturamento ela pode cobrar do consumidor essa recuperação porém ela tem que observar o número igual ao dobro do período apurado então se tem um período apurado ela pode parcelar no período igual ao dobro do que ocorreu aquela recuperação de faturamento e em 29 casos de 100 analisados observou-se que a distribuidora não realizou esse parcelamento no número igual ao dobro do período apurado sendo assim a fiscalização dessas 8 não conformidades apontadas foi aplicado uma penalidade no valor de 14 milhões 533 mil 251 reais e 61 centavos que perfizeram uma dosimetria pautada na resolução 63 de 0,66% do faturamento da distribuidora obrigada agradeço doutora Jaqueline vejo que o doutor Jaqueline está muito bem representado e correndo risco não é doutora doutora Jaqueline já trouxe para a gente de certa forma um overview de toda a fiscalização mas aqui eu só complemento com uma questão às vezes quem nos escuta parece assim poxa a agência de certa forma ela está sendo severa uma penalidade de 14 milhões mas vejam bem aqui toda vez que eu julguei esses casos onde tem consumidor envolvido a gente sempre parte da premissa da hipossuficiência do próprio consumidor o consumidor não consegue fazer nada doutor quando a gente fala de recuperação de faturamento é quase que uma imposição quando a gente fala de realização de faturamento de leitura de medidor quando a gente fala de não apuração do período correto quando a gente fala da falta do envio da cópia do TOI comprovação de recebimento quando a gente fala de não adoção de providências necessárias para caracterização vincular a alteração da titularidade do contrato de fornecimento ao pagamento de débito isso está na mil são coisas que tipo assim são caras para todos nós porque são essas situações que criaram aí no Brasil todo esses movimentos até muitas vezes populistas contra o segmento de distribuição no sentido de que há uma má prestação de serviço e não é uma uma verdade dentro do setor elétrico porque o regulador ele é muito atento a isso e vejam que a gente tenta a cada uma dessas penalidades tentar ser uma penalidade pedagógica no sentido de inibir tais práticas ainda observamos em alguns momentos como é o caso aqui dessa fiscalização e a agência através aí da nossa superintendência de fiscalização da eletricidade muito atuante nesse segmento sobretudo da distribuição tem tentado evitar que isso aconteça através dessas fiscalizações e que deve sim resultar numa multa numa penalidade para que o agente não venha mais a ocorrer então senhores diretores a questão trazida pela defesa pela sustentação oral no sentido de que a procuradoria não tinha avaliado os memoriais no sentido da retroatividade vocês podem observar que isso já foi devidamente enfrentado no voto e também já até exposto pela procuradoria aqui no seu posicionamento que naturalmente o diretor já tendo enfrentado o tema na voto e tendo colocado entendimento isso já está claro no ambiente da AGU eu passo aqui agora diretamente ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no incôncio do processo 48.521-58-2019-28 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Equatorial Pará Energia SA Equatorial Pará antiga centrais elétricas do Paracelpa em face do alto de infração número 6 de 20 lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços da Eletricidade para no mérito negar-lhe provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 14.533-251,61 aplicada em sede de juízo de reconsideração exarado pela Superintendência a serem recolhidos conforme a legislação é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanho o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Celpa em face do alto de infração 6 de 2020 lavrado pela SFE que aplicou penalidade de multa de advertência em decorrência de não conformidades relacionadas a procedimentos irregulares na medição e no faturamento da distribuidora para no mérito negar-lhe provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 14.533-251,61 aplicada em sede de juízo de reconsideração exarada pela SFE a serem recolhidos conforme a legislação bem este era o último item a ser deliberado nesta reunião então declaro encerrada a 27ª reunião público-ordinária da diretoria desejo a todos uma boa tarde um bom almoço e até a próxima semana